Olá, boa noite, tudo bem? Iniciando novamente a nossa disciplina Seminário de Pesquisa para o curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Hoje na tela estamos com a doutora Andaline Alves Bittencourt, ela é professora também daqui do município de Florianópolis, da rede educacional. E estamos com o Germa e a Gabriela, que são os representantes decentes do nosso programa. E eles vêm aqui dar um recado para vocês, passar algumas informações que são fundamentais para quem chegou no programa. Está com você, Germa ou Gabriela, fiquem à vontade. Bom, começou a falar então. Boa tarde a todos, obrigado professora. Por esse espaço para conversar com os colegas ingressantes. O intuito nosso aqui era, principalmente, nos apresentarmos. Sim, eu sou o Germain, sou da turma 2019 de doutorado. E estou na representação decente aí desde finais de 2021, se não me engano. No colegiado do programa. Uma das instâncias de representação que a gente tem. Que é muito importante, evidentemente, sempre preencher. E a função nossa lá, eu sou da área de concentração de DR1. A Gabriela é do CRN. A função nossa lá é levar as pautas que vocês acreditam em pertinentes, que surjam ali dentro da turma ou em outro ambiente de organização dos colegas. Levar essas pautas e sempre trazer as informações das reuniões, tá? Que aparecerem nas pautas que a própria secretaria e a coordenação vão colocando reunião após reunião. E aí, agora, essa semana passada, a gente passou por um processo de renovação dessa... da composição do colegiado. Os professores lá fizeram os seus processos de recomposição ali das cadeiras. E eu e a Gabriela continuamos, né? Por mais um ano nessa... nessa representação ali das duas séries de concentração. Então, o importante para nós era isso. Vocês verem as nossas caras. Nós estamos no grupo de... do programa, no WhatsApp. Vocês podem acessar a gente qualquer... qualquer hora por esse e-mail. E aí, não sei se a Gabriela quer também se apresentar, comentar alguma coisa. Vou comentar sim. Qualquer coisa que você está esquecendo também. Germa, obrigada. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Sardinha. Como o Germa comentou, também estou na representação de Sente dentro do colegiado. E é muito na linha do que ele falou, assim. A gente está lá para representar os discentes. E a gente atua bastante também de acordo com as demandas do que o colegiado traz para a gente. Então, por exemplo, ano passado a gente teve a reformulação do regimento interno. Que a gente atuou ativamente. A gente conversou com os outros colegas sobre isso. Muitas vezes, em processo seletivo, eles solicitam a participação das pessoas. E a gente entende, assim, que quando a gente está na pós-graduação, a gente acaba ficando um pouco mais isolado, né? Ou fica ali no âmbito do seu próprio laboratório, do seu próprio projeto. E a gente não tem tanta interação, assim, com os discentes das outras linhas de pesquisa ou das outras grandes áreas de concentração. Mas é importante essa participação, esse diálogo, justamente para que a gente consiga melhorar o nosso programa de pós. E para que a gente tenha uma integração maior. Então, tenham em mente isso. Eu entrei em 2021, né? Enfim, entrei para mais um ano aí de mandato junto ao colegiado. Mas tenham em mente já para o ano que vem, assim, de como é que vocês querem se organizar. Porque quanto mais tempo você tiver de programa, melhor até para participar, né? Mas nada impede também que uma pessoa que tenha só mais um ano possa integrar o colegiado também. Mas é isso, assim, ninguém vai melhorar o programa pela gente. Então, cabe a nós ocupar esses espaços que nos são dados. Que muitas vezes são áreas de debates extremamente importantes. Então, acho que, no geral, é isso. Da mesma forma que o Germán colocou, eu estou à disposição. Caso alguém tenha alguma demanda. Tanto por WhatsApp quanto por e-mail também. Qualquer coisa é só solicitar a Helena, que é a secretária do curso, né? O nosso e-mail. Que, enfim, estamos aí à disposição de todos e todas. Obrigada. Obrigada, Gabriela Germán. É importante que vocês tenham esse canal. O grupo WhatsApp, não sei se está atualizado. Não sei se vocês mandam um link para eles acessarem. Não sei como é que vocês se organizam por e-mail. Mas é importante que haja o estreitamento desse contato, quem está chegando agora, né? E a nossa cultura é sempre ter a participação de todos. Porque todos conseguem compreender ambos os lados. Tanto de quem está na docência, quem está como estudante. Que somos todos colegas, né? A gente está numa formação continuada. Sempre falo isso. Então, a intenção é que a gente consiga enxergar maneiras de aprimorar e melhorar o nosso programa. Essa é a intenção. Eu vou... Ah, tá. O pessoal já está aqui, já interagindo da palestra de hoje, da fala de hoje. É isso, então, Gabi? É isso, Germán? Então, tá. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Um grande abraço. Boa aula. Obrigada pelo espaço. Boa aula, pessoal. Sim, é sempre de vocês. Obrigada. Então, dando início à nossa aula de hoje, né? Lembrando que a nossa disciplina pretende, né? Ela tem a proposta de subsidiar as pesquisas, né? Essas ideias maravilhosas que vão contribuir com a pesquisa geográfica, com a educação geográfica, né? Que a geografia é em todas as dimensões e que realmente nos fortaleça nos contextos teóricos, metodológicos, estudos de caso e das ciências afins. E como ciência afim, hoje a gente vai trazer o professor Rodrigo Sartório. Ele é neurociência, ele trabalha com neurociência, mas ele é biólogo de formação. E vai trazer um tema muito bacana, que é a neurociência, pesquisa e educação, sentidos e aprendizagem. Vou trazer o professor Rodrigo para cá. Professor Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o professor Rodrigo vai se apresentar, né? Falei só da formação básica. Faço a palavra para ti, professor. A gente já se apresentou, né? Sou professora Rosemina Cimento, do programa de voz. A Aline também é doutoranda. E agora... Ah, e temos a Juliane, que coisa boa. E temos a Juliane também participando conosco. Nós somos em torno de 10 doutorandos, né? E eu fico catucando para que eles interagem, façam a interação aqui conosco, né? Porque, por mais que não seja da linha, da temática, da pesquisa, mas tem muita afinidade em outros aspectos, né? Para a gente não ficar só no monólogo. Então, é importante que vocês venham para cá conversar. Então, se a sala estiver cheia, eu saio, eu entro, eu te revezo. Importante que a gente tenha ação. Aquele que quer ficar só no YouTube, no chat, não tem problema. Tá bom? Juliane, boa noite, amada. Tudo bem? Então, eu vou... Professor Rodrigo, você vai apresentar o trabalho? Vai apresentar um PowerPoint? Tem um PowerPoint aqui, sim. Então, a gente vai para a Cuxia, para assistir ele da Cuxia, para ele poder ter um espaço maior aqui de apresentação. Tá bom? Professor Rodrigo, está contigo. Pode se apresentar e começar a tua palestra. A gente vai ficar te esperando aqui embaixo. Boa noite, então, pessoal. Sou Rodrigo Sartório, sou biólogo de formação, mestre em neurociência e doutor em psicobiologia. Eu faço pesquisa principalmente na área de psicologia evolucionista, né? Tem alguma coisa publicada sobre mentir e auto-engano, desenvolvimento da sexualidade, que é um tópico muito importante. E eu tenho um trabalho também na área de neurociência e educação, que é um trabalho tanto clínico quanto educacional e também de pesquisa e publicação. Então, esse é o meu trabalho básico. Ultimamente, eu tenho trabalhado bastante em montar escolas, mas é uma escola especial. É uma escola de educação inclusiva. São escolas para o contraturno, não é? Onde a gente trabalha, então, desde o reforço escolar até questões como educação socioemocional. Então, esse é o meu trabalho principal nesse momento. Enquanto, não pesquisador, mas enquanto profissional mesmo. Eu também tenho uma formação em neuropsicopedagogia. E é por isso que eu tenho trabalhado na clínica também. Bom, o nosso tema hoje... Já vou botar a minha apresentação aqui, tá? Ok, Rodrigo, pode fazer. Compartilhar a tela. E aí, opa... Janela. Essa janela aqui que eu quero. Tá bom, hein? Tá ótimo. Eu posso até apiar aqui, não é? Melhor. Acho que fica melhor. Neurociência, pesquisa e educação. Sentidos e aprendizagem. Não maximizou. Fecha e abre de novo. Foi? Não. Acho que não. Acho que ele não vai... Tem que sair e entrar de novo. Maximiza porque ela já está na tela, né? Sim, já está na tela. Descompartilha. Não foi. Não foi, né, Rosini? Deixa eu parar de compartilhar. Interromper. É. No ícone do ladinho, aí você consegue mexer na... no slide. Slides. Essa do ladinho, você consegue movimentar os slides. Do lado da apresentação total... Do lado da apresentação total, parece um livrinho aberto, assim. Aham, aham. Tela branca, escurecer, opções de seta. Onde é que você falou, Rosini? Sabe onde você abriu? Ah, do lado. Parece um livrinho aberto, assim. É, mas eu estou aí. Eu estou nesse lugar. Vai de novo. Vamos de novo. Porque quando vier, você consegue... Apresentar. Compartilhar tela, certo? Pode apresentar slide também, documento. Compartilhar tela. Slide. Aqui está a piscina para enviar aqui, porque não é a casa. O outro, o outro. Do ladinho. Esse. Aí. Aí. Agora vai. Agora vai. Boa aula, querida. Bom, então esse é o nosso tema, tá bom? Então, eu vou dar um enfoque todo especial para os sentidos. Sentidos no sentido da coisa e sentidos no sentido de visão, audição, gustação, tato. Tem coisas assim que hoje a gente não fala mais no quinto sentido, sexto sentido, porque isso não faz mais sentido mesmo, tá bom? A gente tem, na verdade, uma miríade de possibilidades de sensações e, a partir disso, uma miríade de possibilidades de percepções diferentes. Continuam os sistemas sensoriais, continuam os mesmos, óbvio, né? Mas a gente, hoje, com a neurociência, a gente já descobriu que esses sistemas sensoriais, eles captam coisas que são bem mais, bem diferentes e bem mais amplas até do que a gente imaginou no início. Então, esse é o tópico. E como que isso influencia, né? Na aprendizagem também, que é algo importante. Eu quero começar, então, com o Otto Wittmann, tá? Porque ele comenta, ele tem várias passagens, onde ele coloca que os sentimentos começam na carne. Olha que legal, tá? Os sentimentos começam na carne. Então, ele diz que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E eu digo isso, eu até tenho uma apresentação minha que se chama O Corpo Aprende. Porque a gente tem muito foco de que a aprendizagem está no cérebro, né? De que o cérebro que aprende, que é o sistema nervoso central que controla tudo. E isso é uma meia-verdade. Claro que o sistema nervoso controla, realmente, todos os nossos sistemas, não é? Mas, no entanto, nós já pensamos, nós temos cognição em cada pedacinho do nosso corpo. Então, nós não temos um corpo, nós somos um corpo, sabe? Essa coisa cartesiana, né? De separar o corpo da mente, o res costa e o resistência cartesiana, isso cada vez mais cai por terra. Não conheço nenhum neurocientista hoje que trabalhe com essa possibilidade. Então, a gente tem uma ideia mais monista, de união entre mente e corpo. É uma coisa só. Então, o Altuitman, na Folhas da Helva, ele coloca o seguinte para nós. Alguém está pedindo para ver a alma? Veja sua própria forma e feições. Note, o corpo contém e é o sentido. A ideia é central. Ele contém e é a alma. E ele sempre falava que a sua própria carne será um excelente poema. Então, ele falava que depois que ele morrer, a própria carne dele será um excelente poema. É legal a gente pensar que o Altuitman, ele foi, além de ser um jornalista e um repórter muito importante, durante a Revolução Civil Americana, mas ele também serviu como enfermeiro. Então, ele viu muitas pessoas sem membros, com membros amputados, sentindo ainda a dor naquele membro amputado, a dor fantasma. Então, o Altuitman, ele tem uma grande contribuição por relatar mesmo as alterações físicas, sensórias, motoras, de pessoas que muitas vezes saiam mutiladas dessa guerra. Foi uma guerra bastante violenta, bastante difícil. Então, ele diz, Então, ele coloca aí que não tem céu, inferno, não existem as coisas separadas, está tudo numa coisa só. E essa coisa se chama corpo, tá bom? Então, o que acontece depois que a gente morre é outra questão, né? E a gente tem que discutir isso em outro lugar. Claro que as neurociências, as ciências estão dialogando bastante com as religiões, não é? Mas, nesse momento aqui, a gente não sabe o que acontece depois. Mas o que acontece aqui, a gente está, cada dia, entendendo um pouquinho mais. Então, percebam bem que eu estou colocando aqui, que a ideia principal é que a aprendizagem não acontece só no cérebro. Ela acontece na ponta dos nossos dedos, não é? Ah, o Labitat trabalha muito com a questão da mente na ponta dos dedos, não é mesmo? Então, está na ponta dos dedos. Está no nosso intestino. O intestino é o segundo lugar que tem mais células nervosas no nosso corpo. Então, nós pensamos muito, as bactérias que estão no nosso intestino e que produzem muitas substâncias, por exemplo, transformam o cobalto em cobalamina, que é a vitamina B12, que é tão importante para a bainha de mielina. Então, essas bactérias também, elas se comunicam com a epitéria intestinal e logo atrás da epitéria intestinal, nós temos células, células importantíssimas que produzem, por exemplo, serotonina. A serotonina, essa não chega até o cérebro, tá bom? A serotonina é essa que é produzida pelo intestino. Ela, por células nervosas no intestino, na verdade, ela funciona a nível periférico. Mas ela dá uma sensação de que a gente, por exemplo, está saciado. A gente comeu bem, estamos bem alimentados, estamos bem nutridos, tem nutrientes de todas as maneiras e aí informa bastante o nosso corpo. Uma das funções muito importantes da serotonina produzida no intestino é a ativação do sistema parasimpático, aquele que diminui o metabolismo porque é hora de absorver nutrientes, é hora da digestão. Então, olha que legal que a gente está falando que nós, além de nós sermos um corpo, além de nós constituirmos e aprendermos com o corpo, nós ainda aprendemos com outros organismos que estão vivendo em simbiose dentro de nós. Então, essa perspectiva, eu acho que é muito bacana e tem tudo a ver com esse nosso encontro de hoje, com o tema do nosso encontro de hoje e, principalmente, com a pós-graduação em geografia. É uma coisa bacana, porque o lugar que o corpo ocupa, ele vai dizer muito sobre como a aprendizagem vai acontecer. Os nossos espaços, não é? Vocês trabalham muito com a questão dos espaços. Eu vou trabalhar um pouco essa questão também hoje aqui, tá? Vamos começar conversando também sobre a neuroplasticidade. Vocês podem me interromper a qualquer momento, por favor, tá? Podem me interromper via chat, a Rosemi vai mediando as coisas, né, Rosemi? Sim, é isso mesmo, gente. Inclusive, se o pessoal tem mais um lugar para vir aqui para a sala, a gente consegue ficar em seis na tela, além do PowerPoint, né? Então, tem mais um lugar, quem está aí no YouTube, para vir para cá, para poder fazer a pergunta normalmente. Ou então, se quiser também fazer a pergunta no chat, depois a gente pode perguntar, né, Rodrigo? É, e também pode me interromper na hora, porque às vezes vai esperar, né, até o final. Aí perde o ritmo, né? E o Aline, a Aline e a Juliane também têm um chat privado aqui, tá? Se quiser interagir, eu já abro para vocês participarem. Até, acho que é bem interessante, né? É, podem me interromper, não tem problema, tá, Rosemi? O professor não tem esse problema, né? A gente vem o diálogo, vem a conversa e a gente segue firme, tá bom? É um crescente, tá bom, meu anjo. Bom, então, eu quero começar com a questão da neuroplasticidade. A gente já discutiu isso, né, no outro evento que eu participei aqui com vocês. Eu falei bastante sobre neuroplasticidade. Eu tenho uma palestra minha que é uma neuroplasticidade para o bem, né? Quer dizer, porque a neuroplasticidade do nosso cérebro, ela é autodirigida. A gente é que dirige como será essa plasticidade neural, não é? A gente é que vai encaminhando, então, os nossos cérebros para aprender alguma coisa. Geralmente, a gente aprende alguma coisa, no início dói, né? Não é mesmo? Chega a doer muita energia que a gente gasta, pouco proveito. E na medida que você vai interagindo com aquele novo componente, aquela nova aprendizagem, você vai entrando naquela, um flow, né? Num fluxo cognitivo. E aí, depois, você aprende com muita tranquilidade. Quer dizer, o momento de dor, aquele momento inicial para a aprendizagem, aquele momento mais difícil para a aprendizagem, é um momento que não tem flow. Você tem que iniciar, né? Você tem que pegar os primeiros conceitos, construir uma narrativa, construir um paradigma, a ideia daquele paradigma central daquela ciência. E depois que você constrói esse início, aí é só a diversão. Por quê? Porque você dirigiu a sua plasticidade neural para aquele tópico. Então, isso é legal, porque a nossa neuroplasticidade, ela não acontece de qualquer maneira. Ela acontece de uma maneira dirigida. Às vezes, é dirigida por outras pessoas, né? A gente chama isso de alienação. Mas nós mesmos, na medida que nós vamos escolhendo as nossas áreas do conhecimento, onde a gente pesquisa, o que a gente faz da vida, nós vamos dirigindo a nossa neuroplasticidade. Até chegar num momento que a gente chama de flow, né? De fluxo cognitivo. Que é um momento de muita transcendência, focado no aqui e agora, o amanhã não existe, o ontem já passou também, já não existe. A gente perde a noção do tempo, as coisas, sabe? Parece que o tempo voou. Nossa, já passou tanto tempo. A gente se depara com uma situação muito prazerosa, nesse fluxo, nesse flow, nesse fluxo cognitivo. Então, neuroplasticidade, aqui eu vou trazer uma ideia de neuroplasticidade química, a princípio, tá? E eu vou exemplificar com o sistema dopaminérgico. Porque o sistema dopaminérgico, ele tem relação com muitos transtornos neurocomportamentais, por exemplo, TDAH, né? Ou TOD, transtorno de déficit tensão e hiperatividade, ou sem impulsividade, ou ainda transtorno opositor desafiador, o TOD. Então, a dopamina, ela tá envolvida em muitos transtornos neurocomportamentais. Bom, a gente nasce com uma quantidade X de receptores. Aqui eu tenho um botão sináptico, né? Nós temos aqui, então, um botão pré-sináptico, com as vesículas contendo a dopamina, e aí essa dopamina é despejada na fenda sináptica, e no botão pós-sináptico, nós temos os receptores para a dopamina. A dopamina não entra na célula, tá? Ela não entra na célula pós-sináptica, ela fica aqui. Ela fica, ela se liga nos receptores, o que abre canais iônicos. Isso é muito legal. Abre canais iônicos. Esses canais iônicos permitem, portanto, a entrada de íons. Se entra íons positivos, como o cálcio e o sódio, a célula é estimulada. Se entra íons cloro, a célula é inibida, que a cloro é um íon negativo. Bom, os receptores, então, a dopamina se liga no receptor, abre o canal iônico, entra íons sódio, e estimula o neurônio pós-sináptico, dizendo para o cérebro uma quantidade razoável de coisas. O sistema dopaminérgico, ele tem diferentes sistemas dopaminérgicos. Nós temos sistemas dopaminérgicos relacionados à motricidade fina, por exemplo, da escrita ou da fala. Nós temos sistemas dopaminérgicos do controle cognitivo, e o córtex pré-frontal é muito sistema dopaminérgico. Então, controle dos impulsos, né? O tempo e o espaço é muito, muito mediado pelos sistemas dopaminérgicos. Então, a maneira como a gente se relaciona com o tempo, eu tenho tanto tempo para fazer as tarefas. Então, eu vou gastar X na primeira, Y na segunda e Z na terceira. Então, tem muito desse planejamento das nossas ações do sistema dopaminérgico. Só de me interromper, tá bom? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, certo? Ju, é isso. Isso aí, Rodrigo. Desculpa interromper, na verdade, mas várias perguntas vão surgindo falando sobre essa coisa do tempo, né? Eu li uma vez, quando a gente está atrasado, a gente perde 30% do nosso raciocínio lógico. Sim, sim. Então, é interessante como o sentimento vai realmente influenciando na nossa inteligência mesmo, né? É, eu não sei se... Fala, por favor. E aí, tu falou sobre quando a gente aprende, né? A gente vai no flow, porque a gente está com prazer naquele aprendizado, né? E quando a gente é obrigado a aprender alguma coisa sem prazer? Penso muito nas crianças em sala de aula, aquele monte de disciplina, né? Eles odeiam a química e têm que aprender. Como é que é a reação do cérebro mesmo, né? É, pode... Não gosta de estímulo. Pode dar uma aversão, né? Um sentimento aversivo agora nessa aprendizagem. Então, eu sempre brinco. Frustração... A gente tem que aprender a frustração também. Mas a gente vai aprender num jogo, aprender a perder, por exemplo, num jogo. Não pode aprender a frustração no conteúdo da escola, né? Sabe? Aprender a frustração na hora de aprender a ler e escrever, né? Na alfabetização e letramento. Não é um bom momento para se aprender frustração. Então, eu sempre sugiro, e tem vários mecanismos de metodologias ativas, que essa aprendizagem seja lúdica, não é? E a gente tem que pensar também que uma criança pequena lá, por exemplo, durante o período de alfabetização e letramento, o tempo dela é diferente. Ela tem seis anos só na vida dela, né? Então, o tempo passa muito lento. As coisas passam lento. Hoje, que eu tenho 48 anos, por exemplo, o tempo passa muito rápido. Poxa, já é terça e daqui a pouco já é quarta. Já passou a semana e já passou o ano. Então, as crianças têm uma percepção de tempo, que o tempo passa muito mais lento. E aí, se você está quatro horas dentro de uma sala de aula e não tem uma variabilidade de estímulos, isso pode representar um tédio, né? Pode representar uma coisa não prazerosa mesmo. Mas, por outro lado, as crianças têm umas coisinhas que a gente pode fazer. Eu estou falando da alfabetização e letramento, que eu acho que é bem pontual pra gente simplificar isso aí. Tem muitos outros exemplos, né? Você iniciar no mundo da geografia, você iniciar no mundo das ciências. Então, tudo tem um início. E esse início, ele tem que ser feito com muita delicadeza. E ele tem que estimular a maior parte das áreas, ele tem que poder oferecer estímulos que coptem uma grande quantidade de áreas do cérebro. Se eu ensino só de uma maneira, aquela maneira vai coptar menos áreas do cérebro. E, portanto, vai ser menos prazeroso também. Eu vou envolver menos o indivíduo naquela aprendizagem. Então, por exemplo, na pré-escola. A pré-escola já deve se focar na alfabetização e letramento no sentido de que já tem que ter o cantinho da leitura. Então, ó, porque tem o texto. E o que é alfabetização e letramento? É se apropriar do texto, dos símbolos e do texto. Agora, se eu já tenho um prazer pelo texto, a partir do momento em que os meus familiares, que os professores contam histórias, aí chega um momento em que eu vou querer muito aprender a ler e escrever. Porque eu já tenho aquilo. E eu quero ser independente. Eu não quero esperar que alguém leia a história pra mim. Eu quero poder ler a história. Eu quero poder me apropriar da narrativa eu, por conta própria. Então, você já vai direcionando a plasticidade da criança pra aquilo que ela precisa aprender. Isso pode ser feito, assim, a gente tá falando de algo mais longo prazo, né? Por exemplo, educação infantil. Mas isso pode ser feito também no próprio decorrer das semanas e dos meses e dos bemestres letivos de um ano. Quando nós, por exemplo, colocamos durante a semana, a gente expôs um tema, e aí a gente vai naquele tema, depois vai colocar lá a cena dos próximos capítulos. Eu adorava usar o meu quadro quando eu dava aula pra ensino médio. Eu adorava usar um pedaço. Ainda faço isso às vezes, né? Mas pós-graduação é mais pontual. É um papo, um, duas, três aulas e já acabou. Eu colocava num cantinho do quadro o tópico, a página, as leituras necessárias pra aquele próximo tópico. Eu dava um briefing do que seria a minha próxima aula. É a cena dos próximos capítulos. Eu gerei uma expectativa agora que a gente vai discutir essas coisas. Eu pegava, claro, as coisas mais interessantes. Digamos que eu estivesse dando aulas sobre poríferos. Eu já falava do Bob Esponja. A gente vai aprender como é a fisiologia do Bob Esponja. Sabe? Como é que é a anatomia do Bob Esponja? Uma brincadeira, mas enfim. Eu podia conduzir o meu aluno. Aí ele chega na outra semana e já criou uma expectativa sobre aquele conteúdo. Mesmo que às vezes eles são muito desinteressados, mas eles pescam. Eles estão ali escutando o que vai acontecer. Então ele já criou uma expectativa sobre aquele conteúdo e ele já pode agora se apropriar porque a neuroplasticidade dele já foi dirigida pra aquilo. Então, é muito importante. Isso tá num outro slide aqui, mais adiante. Essa neuroplasticidade morfológica e aprendizagem. Nós geramos uma expectativa. A expectativa diminui os efeitos deletérios sobre a mudança, por exemplo. Então, se eu gero uma expectativa, a pessoa já vai ficar mais tranquila no que tange a essa mudança. Ah, vou mudar o conteúdo, mas o professor já avisou há duas semanas atrás que vai mudar o conteúdo. isso diminui a resistência à mudança e aumenta a expectativa e vai direcionando essa neuroplasticidade. Respondi a pergunta? Um pouquinho? Acho que sim, né? Diminuindo esses efeitos deletérios. Então, é muito importante, tá? Respondeu sim. Muito obrigada, Rodrigo. Aline, Aline tem uma questão, Rodrigo. Por favor, Aline. Desculpa, o microfone travou. Professor, eu vi na aula de 2020, aqui no programa, que muito me chamou a atenção, a ideia de que a melancolia tem uma fixidez, não sei se seria esse o adjetivo, maior para a aprendizagem. E, de fato, existe um momento ali do conteúdo que eu falo para eles, gente, eu odeio fazer chamada, eu tenho que fazer todo dia, então, existe uma esfera, né, da aprendizagem que ela é chata mesmo, né? Ela é repetitiva muitas vezes. Então, como é que a gente lida com essa instantaneidade dessa geração do Google, né, para quem pegou a Barça e para quem teve que esperar uma carta, é um tempo muito instantâneo que eles têm muito pouca paciência, né? Eles têm uma... Ai, não consigo. Ai, não sei. Aí, eu estou sempre tentando, ai, pessoal, não seja seu inimigo. Vamos lá. Mas é meio... Como é que a gente lida, né, com essa dorzinha para quem não aguenta... É, eu tenho esse paradigma na verdade, na escrita, né? Porque as pessoas não passam do segundo parágrafo. E aí, você... A gente é acostumado, como você mesmo colocou, Aline, para um conceito, você tinha que ler a obra inteira, né? Não tinha Wikipedia, essas coisas eradas aí, né? Sabe? Não tinha o conceito pronto no Google. Você tinha que ler a obra inteira. Eu lembro para compreender o que era o pensamento contraindutivo, que eu tive que ler todo o livro contra o método do Paul Farabend para compreender aquele ponto que eu precisava para colocar uma metodologia, sabe? Só que quando você lê todo o livro, você gera o flow em relação ao conceito. Você gera o fluxo em relação àquela ideia. Agora, se você pegar no Wikipedia, se você pegar no Google, o conceito pronto, você não vai gerar esse flow, você não vai ter esse foco. E isso é um paradigma muito sério na nossa vida atual agora, porque como você colocou, né, Aline? É tudo imediatista, entende? Você não vai passar de um minuto e meio, que é o que comporta aí os vídeos nas redes sociais. Você não passa do segundo parágrafo, terceiro parágrafo. E é por isso também isso já está tendo uma consequência maior, porque nós estamos, pela primeira vez, o QI, né, os testes de QI, eles já são aferidos, pelo menos aí há 100 anos, né, e sempre houve um aumento médio do QI nas populações humanas, olha que legal, até essa geração recente. Nós estamos verificando pela primeira vez na história, né, dessa medida do QI, um decréscimo médio do QI nas populações mundiais. Por quê? Porque nós temos só imagens. A imagem empobrece os nossos cérebros, uma imagem pronta empobrece os nossos cérebros. De que maneira? Porque a imagem pronta, né, eu tenho aqui um desenho, por exemplo, esse livro é muito lindo, História da Beleza, então eu tenho um desenho, eu só olho o desenho, eu não leio o texto sobre o desenho. Ou, por exemplo, eu estou lendo um Dom Casmurro, não é? Estou lendo aquele momento em que o Dom Casmurro, em que o Machado vai descrever aquela sala onde o Bentinho ficava namorando a Capitú. Então, ele descreve com riqueza de detalhes o mobiliário, a luz, como é que é a luz, e você precisa criar tudo isso no teu cérebro. Então, você transforma os símbolos em objetos, em imagens mentais. E, no momento em que você transforma os símbolos em imagens mentais, muitas áreas do teu cérebro são captadas. Então, por exemplo, se você está descrevendo um sentimento, as áreas relacionadas àquele sentimento são captadas, ao mesmo tempo em que as áreas da linguagem são captadas, ao mesmo tempo em que as áreas do córtex visual, por exemplo, são captadas. E se você está lendo um texto onde tem alguém que está falando alguma coisa de uma forma mais ruidosa, então ela gritou, né? Sabe, o seu sistema auditivo se prepara para o grito, mas não existe o grito porque está no texto, mas copta muito mais áreas do cérebro você pegarem símbolos e transformarem em imagens mentais do que a imagem está pronta. E esse é, com certeza, o grande fator pelo qual há um diminuto, um decréscimo, pela primeira vez na história, um decréscimo no QI médio das populações. É sério isso, gente? É sério. Você tem uma ideia? Eu estou com um texto que se chama Não Tem Imagens. O meu irmão até perguntou esses dias, eu mandei uma foto do computador para ele e ele disse assim, pô, que versão do Windows é essa? Não Tem Imagens. Sabe, foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira legal, assim, porque como não tem imagem? O que é isso que não tem imagem? a gente está empobrecendo, tá? Agora, Aline, eu não tenho para você uma fórmula mágica para isso, tá certo? O que eu sei é que a gente tem que... Não, Vinícius, não. O teste de QI não pode ser considerado uma métrica absoluta, tá? Tem outros testes, tem o teste G, tem outros testes bem melhores até do que o teste de QI, mas o que é legal é que nós temos a medida do teste de QI há muito tempo, pelo menos há quase um século. Então, não é uma métrica absoluta, mas é uma métrica que nós conseguimos comparar, tá? O teste de QI, ele mede, basicamente, inteligência lógica-matemática, linguística-analógica, tá? Basicamente, esses três componentes que o teste do QI vai poder nos trazer. Então, tem muitos componentes da aprendizagem que estão fora, né? Tem muitos muitos componentes que nós vamos colocar como sendo, fazendo parte da inteligência que estão fora do teste de QI, mas o que importa é que o teste de QI é uma métrica usada há quase 100 anos e que nós temos comparativos, portanto, tá bom? Rodrigo, sim, por favor? Você chamou atenção essa questão das imagens em termos de a correlação do excesso de imagem com a diminuição da inteligência, né? na década de 40, 50, tinha radionovelas, era do rádio, né? E isso, eu acho que gerava e gera, né? Acho que outras sinapses em termos de memória, em termos de criatividade, né? Em termos de contação de história. Eu acho que entra nessa pegada. o áudio e a leitura do texto, eles são correlatos em termos de desenvolvimento cognitivo ou não? É, você pode fazer esse correlato, né? Você está usando o sistema auditivo ou o sistema visual, mas é um texto. A telenovela é um texto, é um texto falado, mas assim, mesmo assim, o texto, a telenovela, você vai ter, você vai ter assim, na telenovela, já tem muita coisa pronta, entende, Rosemi? Tem muita coisa que já está pronta e que o cérebro não vai ter que construir. Por exemplo, a entonação. Agora, se eu tenho que construir a entonação com pontos e vírgulas, com ponto e vírgula, com reticências, né? Com vírgulas, com pontos de exclamação, com, enfim, com algum outro tipo de recurso onde eu posso alongar a narrativa, dar uma pausa na narrativa e eu tenho que transformar um símbolo agora. Eu tenho que transformar um símbolo. Ah, sim, a telenovela são os audiobooks e os podcasts, com certeza, tá? Eu acho legal, assim, porque a nossa vida também é muito corrida, né? A gente está vivendo um momento nervoso mesmo, onde é tudo para ontem, as contas já vêm no próximo mês e você tem que fazer grana, você tem que seguir. Então, se é para aprender alguma coisa dirigindo no trânsito caótico de Florianópolis, vamos, né? Mas não dá para ler, né? Não dá para ler Dom Casmurro num livro no texto, mas dá para, talvez, escutar alguma coisa relacionada a Dom Casmurro, ao texto Dom Casmurro, ou Heleno, assim, qualquer outro texto, tá? Então, é um momento, é o que há, é o que há, essa é a verdade, tá? Agora, voltando ali na pergunta da Aline, eu acho, tá, Rosemi, eu acho que não é tão correlato um audiobook, um podcast, a telenovela, com você pegar o texto e ler, porque ainda assim você vai ter que transformar muitas coisas no texto que na telenovela já vai estar pronto, já vai estar pronto, tá? Então, realmente, assim, não é tão correlato. O texto, eu gosto muito da biografia, da autobiografia do Moacir Sclier, um autor gaúcho que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, a autobiografia dele, o nome é O Texto ou a Vida? Claro que ele é o judeu, né? A gente tem que saber também que tem esse fator aí, porque uma das 613 leis é não adorar símbolos de outros deuses, e os textos judeus não têm imagens, não têm imagens. Então, e eu não preciso dizer o quanto que os judeus são poderosos em termos de artes, ciência, filosofia, tradições, tecnologia, praticamente qualquer coisa que você pensar aí no século XX, até meados do século XX, tem a mão de um judeu, tá bom? Mas os judeus tinham que aprender a ler e escrever muito cedo, porque não tinha figurinha para ver, entendeu? Não tem figurinha, você tem que ler. Aline, pode comentar o que você colocou no chat. Em vez de escrever, já pede a palavra e já coloca para o pessoal que está lá no YouTube também participar, porque eles não têm acesso ao nosso chat aqui. eu usei o exemplo do Dom Casmurro, que o Machado deixa o gosto do leitor, que nem uma entonação já poderia sugerir algum desfecho. eu li esses dias uma crítica sobre o Dom Casmurro, então, por exemplo, se você é um leitor da década de 70, 1960, 70, a Capitula é uma bairra de uma safada e vamos colocar ela no pregão, entendeu? Agora, talvez, atualmente, se a gente for pegar o Dom Casmurro nos anos 90, 2000, início desse século XXI, a gente pode pensar assim também, mas o Bentinho era meio boca aberta, isso é o que está no texto, ele não fazia o papel dele, então, bem feito para ele, sabe? Dependendo da época também, dependendo da nossa cultura, dependendo do nosso entorno, da maneira como a gente foi educado, o Dom Casmurro vai ter um final diferente, tá bom? Não, ela não traiu, na verdade, nós podemos pensar assim, na verdade, ela foi muito paciente com ele até, ele era extremamente egótico, desligado, e ele, na verdade, a Capitu foi até muito paciente com ele, não pediu divórcio antes por quê, não é? Sabe? A descrição do Machado, eu acho que eleva ela, na verdade, deixa sempre essa coisa dela ser altiva, dona de si, então, ele era nele, né? Então, dependendo da época, o Machado dá essa possibilidade, tão genial que ele é, não é? Tão atemporal que ele é, que dependendo da época, você vai ter diferentes, diferentes possibilidades, tá? Mas, voltando aqui, na questão da dificuldade das crianças, eu acho que tem a ver um pouquinho com isso que eu vou falar aqui, desse slide que está aqui, tá, Aline? Eu quero, eu acho que se eu concluir a ideia desse slide aqui, a gente consegue chegar um pouquinho nessa ideia do prazer de aprender, mesmo quando é uma coisa difícil, tá? que eu acho que tem isso. Então, por exemplo, eu estou falando aqui que tem, é determinado geneticamente a quantidade de dopamina que a gente libera no cérebro, tá bom? Então, é determinado geneticamente, tem pessoas que têm mais genes, mais, produz, mais, em maior quantidade de dopamina, receptores para dopamina, desculpe, receptores para dopamina. Outras pessoas têm menos receptores, por que que isso é importante? Porque uma molécula de dopamina que cai aqui na fenda sináptica, ela pode abrir mais de um canal, ela pode se ligar em mais de um receptor e abrir mais de um canal. Então, não importa a quantidade de dopamina às vezes que você despeja. O que que determina a quantidade de dopamina? Mais ou menos prazer. Ah, isso dá muito prazer, joga a dopamina lá. Isso dá pouco prazer, pouca dopamina aqui, certo? Mas o que faz a diferença? É a quantidade de receptores para dopamina. Então, isso faz muita diferença. E a quantidade de receptores é determinada geneticamente. Mas isso não é uma sentença de vida. A genética não é uma sentença de vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso ter menos genes para a produção de receptores de dopamina, certo? A gente tem menos genes. Mas, esses poucos genes são muito estimulados. Então, eles estão o tempo todo produzindo receptores para dopamina. Ao passo que uma pessoa pode ter muitos receptores para dopamina e esses... Muitos genes para receptores de dopamina e esses genes serem menos estimulados. Isso a gente sabe com um experimento muito legal com ratinhos, né? Acho que eu não falei isso na outra aula, acho que não era o tópico. Foram colocados camundongos geneticamente idênticos, portanto, com a mesma quantidade de genes para dopamina, mesma característica. E esses camundongos, eles ficavam, então, em arenas, ficavam em caixas isoladas, desculpa, em caixas isoladas, com cocaína diluída em água ad libinum, à vontade. Tá bom? À vontade. E depois, eles eram colocados em arenas para lutar tete-a-tete. E como a gente sabe, sempre tem, né? Quando tem uma luta, tem o vencedor e o perdedor. Depois desses ratinhos, então, determinado quem foi o vencedor, geneticamente idênticos, esses camundongos, certo? Determinado quem foi o vencedor e quem foi o perdedor, eles voltavam para suas caixinhas com água, com cocaína diluída em água, à vontade. Os ratinhos que, os camundongos que, venceram o embate, passaram a se auto-administrar menos cocaína diluída em água do que antes do embate. e significativamente menos cocaína diluída em água do que o camundongo que perdeu o embate, que passou a se auto-administrar uma quantidade muito maior de cocaína diluída em água. Olha que interessante isso. Então, a perspectiva, a percepção, a gente vai falar de sistemas sensoriais, por isso que eu estou trazendo essa ideia aqui, a percepção que o indivíduo tem de si mesmo em ascensão social, em ganhando alguma coisa, em conquistando alguma coisa, aumenta a expressão para receptores de dopamina, o que diminui, então, a necessidade de grandes concentrações de dopamina sendo despejadas. é a diferença entre aquela criança que é muito feliz dentro do Júlio Verne e a criança que precisa tocar o horror, precisa correr um monte, precisa fazer coisas arriscadas mesmo para poder seguir com o mesmo nível de prazer. Então, umas crianças que têm mais receptores, que expressam mais receptores, estão lá a ler Júlio Verne, então, nossa, maravilhoso, estou feliz da vida, mas dependendo se você não tem a mesma, você não tem a mesma alegria, o mesmo prazer, o teu sistema de recompensa, que a gente chama de sistema de recompensa, não é tão alimentado, não é alimentado da mesma maneira, você precisa correr riscos. Taline, eu acho que dessa maneira a gente consegue, então, o que tem que fazer na escola? O que tem que fazer na escola? quando até o assunto é chato, às vezes o assunto é chato, é demorado, vai muitas aulas, a gente tem que demonstrar para o aluno a importância que aquilo tem para que ele possa ser uma pessoa autorealizada, para que ele possa ter ascensão social, para que ele possa se for um adolescente, então, construir a sua visão de mundo, que isso é muito importante, tá? A sua visão de mundo, construir a sua visão de mundo, é muito importante, principalmente na adolescência. Eu não tenho resposta para todas as coisas, essa é bem difícil, né? O que fazer para que a gurizada goste de estudar quando são temas difíceis, né? São temas mais desafiadores, ou ainda quando são temas, enfim, que demandam mais energia mesmo para a aprendizagem, tá? É mostrar o quanto que aquele tema pode ser extremamente recompensador para o cérebro e para a vida. Eu acho que essa é uma função nossa de mediador do conhecimento, é de demonstrar, por isso que as metodologias ativas são legais, né? Você inserir coisas que demonstrem a funcionalidade daquilo, demonstre uma maneira de aprender que pode ser um pouco mais satisfatória, tá? Acho que respondi, né, Aline, um pouquinho, tá? Aumento da hierarquia social, ranqueamento, ranqueamento, tá? Não é competição, você não está competindo com seus colegas, mas você está competindo com você mesmo. Eu gosto... Rodrigo, Oi. Desculpa, só tem um... Você não está passando slide, né? Não, não estou passando slide. Parou na neuroplasticidade, é isso? Eu parei aqui, porque a gente entrou num caminho e eu ia concluir esse caminho com esse slide ainda, tá, Rosemir? Por isso, tá bom? Tá, obrigada, Marcos. Então, assim, tem que mostrar que aquilo ali, de alguma maneira, está te engrandecendo, não é? Que lê um texto longo, eu, por exemplo, não olho séries, sinceramente, gente, todo mundo, mas você não olha séries? Como assim? Não, eu não olho séries, eu não assisto nenhuma série, eu assisti o Gambito da Rainha, uns pedaços, é isso, né? Assisti uns pedaços só, mas é mais pela atriz que eu achava linda, para ser sincero. Eu assisti Marco Polo, né, até o final lá, esse eu assisti todinho, e eu assisti um pedaço dos Templários, e quando eu vi que caiu numa bobajada lá tão grande que, sabe, tipo, saiu total dos Templários, eu já desisti, também. Então, ao invés de, ao invés de ler, de assistir uma série, eu vou ler um livro. Estou lendo esse aqui, ó, o Comporte-se agora, do Robert Sapolsky. Eu vou ler um livro, é o tempo que você tem para uma série, mas o quanto que esse livro vai engrandecer o teu cérebro ao passo que a série, a série terminou, tem gente que não sabe nem o primeiro episódio, já não lembra nem do primeiro episódio, já não lembra de mais nada. Então, assim, a gente está numa vida de, eu chamo de idiota consumista, né? O idiota consumista é aquele cara que compra um carrão, o carrão pode ser ligado no teu celular, e o carro fala com você, mas você não tem o conhecimento suficiente para conectar sequer o Bluetooth do teu celular no carro. então, quer dizer, você comprou uma coisa porque você tem o dinheiro que você não consegue consumir essa coisa, você não consome isso, é a alienação no consumo mesmo. E a mesma coisa, eu digo, muitas, muitas das coisas que nós, que nós consumimos de streams, que nós consumimos de mídia, a gente não está consumindo direito isso, a gente compra, mas não consome, na verdade, a gente está ali, está comprando, mas consumir é outra coisa, entende? É um outro conceito, é o idiota consumista, então, e as séries eu vejo muito dentro, desculpe disso, de você tem que consumir, tem que consumir, tem que consumir, ficar maratonar o final de semana todo em série, e na verdade, muitas vezes, você maratonou, mas não lembro o que aconteceu na sexta-noite naquela série, já esqueceu, já não faz mais sentido, já não é mais importante, então, olha a importância das coisas, desse consumo, e está na nossa, enquanto professores, mostrar, talvez, um caminho um pouco diferente, tá? É isso a minha, a minha sugestão. Experimentar coisas diferentes, experimentar gostos diferentes, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, aqui eu já falei, né, que a nossa neuroplasticidade é autodirigida, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui as coisas, para ir para os sistemas sensoriais. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma ideia necessária até agora? Posso seguir em frente? Eu falei umas coisas pesadas aí, de idiotas consumistas, né? Que a gente, todo mundo é um pouquinho idiota consumista nesse mundo atual. e você está chamando atenção de algumas coisas? Eu também não gosto de série, não tenho saco, eu gosto de ver a história do começo meio fim, eu não tenho paciência para esperar o que vem, eu não sou muito simpática, isso me incomoda um bocado, não sei se isso me estressa, não sei se isso dispara um certo desconforto, né? Eu me estresso, eu me estresso. E será que eles já não sabem que isso vai influenciar um comportamento humano, uma forma de dominação? Porque isso tudo é planejado, isso tudo não é nada sem pensar. Sim, é que ali naquela, enquanto você está ali submerso naquilo, você está consumindo muitas outras coisas, né, Roseli? Sim. É isso que eu falo assim, poxa, se isso é tão bitolante, se isso limita tanto, qual o cuidado como professores e professoras devemos ter quando implantamos uma certa atividade que vai influenciar o uso daquele recurso didático? Eu acho que é o cuidado e saber equilibrar e não estimular tanto aquele caminho. Eu acho que é o grande desafio hoje na sala de aula, né? Sim. Eu não sei se eu estou correta, o Rodrigo, mas isso me traz algumas reflexões sobre as tecnologias na sala de aula, né? Otimizando algumas coisas em detrimento de uma leitura de um texto, por exemplo. É que, na verdade, os professores são seres como os outros, não é verdade? A gente é a gente comum, digamos assim. E a gente faz as coisas, a gente também consome as coisas de gente comum. O professor assiste série, ponto, é isso aí. Mas, realmente, eu sempre, como professor, eu vou primar pelo texto. Eu vou primar pelo texto porque eu sei a importância que tem o texto. E eu sei que, por exemplo, uma série vai tirar o meu aluno do foco do texto. Então, eu não vou falar de séries. Bom, eu não vou falar porque eu também não sei, né? Ah, citei três aqui, mas, assim, já disse até os motivos. Nada a ver que eu assisti essas séries. Aline, cadê tu? Volta aqui. Interage aí. Achei muito interessante. Fiquei aqui nos bastidores. Eu acho que é a história do pessoal do Vale do Silício ser escola quase antroposófica, né? Assim, é tudo de madeira e tal. Tem essa história. Mas tem uma parte também que é conseguir falar um pouco a língua deles de alguma forma ou ter algum posicionamento frente ao conteúdo que está sendo... Traz o teu questionamento do chat porque esse chat é privado e teus colegas não têm acesso. É, foi o que eu disse, né? Que as escolas do... Os criadores dos aplicativos não querem esses aplicativos na educação dos seus filhos. Lá no Vale do Silício. Por outro lado, né, Aline? Por outro lado, eu não quero, por exemplo, que os meus filhos sejam analfabetos digitais. Sim, sim. Eu já não consigo dar aula sem o Google Earth porque é uma delícia poder... Todo lugar que a gente fala conseguir demonstrar. Mas existe uma necessidade de se posicionar naquela que a gente estava conversando antes, né, Rosemir? Que a técnica só existe com a política, né? Então, a gente tem que entender que mesmo quando ela apareça, ela nunca vai ser neutra. É, não. Não é neutra, mas é uma ferramenta. A técnica tem que ser utilizada como ferramenta e tem que deixar claro esse uso, não é? Consciente esse uso, que é um uso diferente desse que a gente está discutindo aqui, na verdade. Você usar um recurso digital, você usar vídeos do YouTube, sei lá, qualquer coisa assim, não é o mesmo uso do que a gente está conversando de maratonar uma série qualquer, né? Então, eu vejo que tem essa diferença, assim, significativa entre você usa a técnica, você usa o recurso, você tem um objetivo pedagógico para usar aquele recurso, que pode ser qualquer recurso midiático, mas é diferente de você maratonar a série. Eu só queria fazer mais uma perguntinha, professor, rapidinho. Quando você fala dos idiotas consumistas e fala da ascensão individual, eu vejo muito uma ascensão coletiva muito mais prazerosa. Então, eu queria saber se existe algum estudo, enfim, uma comprovação científica do um buntu, como diziam os africanos. Então, quando o senhor fala dos judeus, eu sempre penso que também existia um africano ali construindo aquilo, né? Então, como eles também têm os símbolos e a oralidade e a questão da imaginação e de mitos, um certo respeito aos mais velhos que eu acho que também traz um conforto, diria, para a aprendizagem ou não? É, na verdade, assim, quando você faz algo que todo mundo faz, é um padrão, né? E o padrão traz um conforto. Vamos pensar aí lá, evolutivamente, eu estou aqui até com um slide falando de evolução, onde a gente se tornou muito visual, nós somos animais visuais, numa savana onde tem muitos ventos, o cheiro não vai ser um bom sinalizador, olfato, não é um bom sistema sensorial, audição, muito menos, né? Vai se dispersar os sons, até a audição pode até ser um pouco, mas a visão, gente, a gente, enxergar longe, enxergar detalhes, sabe? Saber que lá atrás de uma árvore, de uma forma subliminar, tem a juba de um leão e que não é bom ir para aquele lado, às vezes você nem sabe que não é bom, mas você já vai para o outro lado, entendeu? Ao passo que, então, se você faz algo que todo mundo está fazendo, existe um padrão ali, e o padrão gera muito conforto, gera muito conforto. Então, autistas que o dizem, digam, né? Eles buscam ávidamente por padrões, justamente porque os padrões dão um conforto emocional, dão um conforto sensorial, que, para eles, é ótimo. Então, mas nós temos também no nosso cérebro algo que é a novidade, todo mundo gosta de uma novidade. Então, é um paradoxo dos nossos cérebros, que buscam padrão em tudo, mas adoram uma novidade. Agora, imagina essa novidade, que de repente já tem um monte de gente seguindo rapidamente, porque as coisas são muito rápidas, eu vou seguir também. Porque tem as duas coisas, tem a novidade e tem o padrão. Então, alimenta o cérebro dessas duas formas, com essas duas coisas que são paradoxal, mas ao mesmo tempo dá prazer. Como os peixes, linha lateral, não se mexe, todo vai se mexendo. A gente fala de comportamento de manada, não gosto tanto desse termo, assim, mas é um pouco isso, é um pouco isso, né, Aline? Não acha que os alunos todos assistem as mesmas coisas? Se perguntar numa sala de aula, a maior parte deles estão assistindo as mesmas séries, as mesmas coisas, jogando os mesmos jogos. Então, tem isso. A questão é, quando a gente vai ser o jogo legal? Quando que a sala de aula, quando que o conteúdo da escola vai ser o jogo legal? Vai ser a próxima coisa que a gente vai assistir e que vai ser bacana? E aí, a gente vai ter que lutar cunhas e dentes pra isso, tá? Os bloqueios que construímos, bloqueios de aprendizagem, nunca vou aprender inglês, de alguma experiência, nunca conseguirei aprender e dirigir, como nós poderemos trabalhar com isso? Bom, Marcelo, isso é terapia do esquema, tá o nome dessa terapia, porque muitas desses nossos bloqueios, alguns chamam de crenças limitantes, fazem parte dos nossos sistemas de crenças. E esses sistemas de crenças, eles estão muito arraigados na nossa construção, na nossa ontologia, né? Então, desde pequeno, a gente vai escutando coisas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos amigos próximos, de como é aquele nosso mundo, e a gente vai meio que incorporando uma média daquilo que é o nosso mundo. Então, na verdade, os AIDS, muitas vezes, são desadaptativos, né? Os esquemas iniciais desadaptativos, tá bom? AIDS, que são esses esquemas mentais a partir das quais nós, nós, é um sistema de crença a partir do qual nós nos movemos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, nós nos limitamos, nós temos os nossos medos a partir disso, e trabalhar com isso é bem complicado, porque é um sistema bem arraigado nos nossos cérebros, tá, Marcelo? Bem arraigado, é uma memória, não é uma memória tão declarativa, tão consciente, é um esquema mental muito já mielinizado nos nossos cérebros, ou seja, está muito automatizado tomar aquele tipo de decisão, é a violência simbólica do Pierre Bourdieu, não é? É a violência simbólica do Pierre Bourdieu. Então, a visão, a visão é isso, nós somos, a visão é um ótimo recurso, e agora a gente tem equipamentos que nos oferecem um alimento visual full, amplo e restrito, eu posso me deleitar com estímulos visuais o tempo inteiro nas mídias, nas mídias todas que a gente tem acesso. Então, no entanto, muitos indivíduos podem ter esse sistema afetado, ou ainda, às vezes, o sistema não é afetado, mas ele é pouco estimulado, então, se a visão está pouco estimulada, está afetada, você vai estimular outros recursos sensoriais, mas e se todos os recursos funcionam perfeitamente, a gente dá preferência para a visão, mas será que a gente não pode também oferecer outros mecanismos na sala de aula, outros, usar outros sistemas sensoriais? O sistema tauti auditivo nos permite criar imagens táteis, sonoras, então, mapas táteis, por exemplo, o sistema visual e tátil para portadores de deficiência auditiva, as libras, a pele enquanto órgão sensorial para ondas sonoras, então, tem pessoas que escutam com a pele, as ondas sonoras se chocam, adolescente gosta de escutar música alta por causa disso, escutar som alto as ondas sonoras e aí vai ajudando a construir uma imagem do corpo. Eu gosto de falar sobre os Downs, a tristomia do 21, tem bastante dificuldade, tem redução, às vezes, 60, 70% do sistema visual, baixa visão, baixa audição e como é que funciona o sistema sensorial de uma criança Down, de uma pessoa Down? Eles não têm muita visão, audição prejudicada, como é que funciona? É clássico, foto de Down cheirando flor, né, na internet, certo? Tem muitos Downs se tornando ótimos chefes de cozinha, cozinheiros, então, a gente tem aí um sistema sensorial pouco estimulado, que é o sistema olfatório, até o tátil, muito pouco estimulado o tátil, não é? Tem um texto que fala sobre aprendizagem de Downs, tá? Usando a pele. Então, a criança é alfabetizada com as coisas, a letra sendo impressa na pele, nas costas, no braço, então, ele tem uma sensação do formato daquela letra e ele se apropria daquele símbolo, não é? Daquele símbolo a partir de um estímulo que é um estímulo tátil, não é um estímulo visual mais, não é um auditivo também pode estar junto e o visual também pode estar junto, mas é essencialmente um estímulo tátil, tá? Então, a gente, e as pessoas autistas, quando as luzes, cores, sons, tudo é muito perturbador, tudo é disruptivo, tudo gera uma perda de, se desregula, a criança fica muito desregulada, não é? E aí, que fazer? Então, tem que familiarizar a criança com variação de cores, de luzes, de sons, tá bom? Oferecer estímulos táteis que geram conforto ao mesmo tempo que você oferece, então, você está oferecendo dois estímulos concomitantes, está oferecendo as cores, as luzes ou os sons, mas ao mesmo tempo tem um conforto tátil, né? O Donald Grifton, que estudou consciência animal, ele chama isso de percepção substitutiva, bom, eu não sou morcego, eu não sei me deslocar com sonares, mas a gente se desloca com sonares, né? A geografia usa muitos sonares para várias coisas, então, a gente já está também aprendendo a utilizar recursos que a gente chama dessa percepção substitutiva, e eu também tenho como pensar, então, no meu aluno sendo estimulado utilizando outros recursos que não necessariamente visual. Pior que no final, aqui hoje, eu vou trazer um recurso que é visual, já vou mostrar ele para vocês, tá? Olha, eu gosto muito de trazer aqui esses mapas, né? Então, a gente tem um cérebro aqui, tá? Porção hemisfério, aqui está o hemisfério esquerdo, né? Nesse cérebro aqui, hemisfério esquerdo, e eu tenho dois giros, tá? Um giro que eu vou chamar de giro pré-central, tá? Então, aqui, região frontal, córtex pré-frontal, e aqui, o giro pré-central, e aqui, ó, a comissura central, e agora, o giro pós-central. O giro pré-central é o que a gente chama de homúnculo motor, e aí, aqui eu tenho, dessa posição, que está lá no ápice, até a lateral, aqui, eu tenho como se distribui esse giro motor, que é o córtex motor primário, e como se distribui, então, esse giro sensorial, que é o giro pós-central, tá? Que é o nosso giro sensorial. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nesses giros, que eu acho que é bem interessante, olha que interessante aqui em termos sensoriais. O motor, eu não vou me destacar tanto, tá? Mas vamos pensar aqui, ó, a genitália, genitais, é bem pequenininho, dedos dos pés, por isso que às vezes se faz massagem nos pés e dá umas faísca lá, né? Dedos dos pés, o pé, olha que legal, o pé, ó, uma pequena superfície, olha só, uma grande superfície do corpo, pernil, perna, quadril, perna, quadril, tronco, pescoço, cabeça, ombro, tá? Braço, cotovelo, até o punho, ó, uma pequena área do córtex para uma grande área de superfície dos nossos cérebros, do nosso corpo, tá? Então, uma pequena área no cérebro, primária, por isso que quando a gente sente uma dor, né? A dor na barriga, onde é que dói? É aqui, a gente massageia toda a barriga, e diz, ó, tá? Porque é uma dor difusa, né? Agora vamos pensar em termos sensoriais, a superfície, que é a nossa mão, tá? Olha só, a superfície, dá para acompanhar a seta, né? Mão, dedos, dedo mínimo, anular, médio, indicador, polegar, olha só, é quase a mesma área cortical, equivalente à área cortical, da mão e dos dedos, da mão, dos dígitos da mão, comparado com todo o nosso torso aqui, olha, todo o torso, pernas e braços, então é quase o mesmo tamanho da área, para uma diminuta área, uma diminuta superfície, que é a superfície da mão. Então, é óbvio, nós somos muito mais sensórios na mão, esse é o córtex sensorial primário. Aí também aqui, polegar, e vamos para a outra parte, que é a parte da linguagem. Lábis superior, lábis inferior, dente, engiva, língua, faringe, olha só, uma pequena área, uma pequena superfície do corpo, e uma grande área no cérebro, responsável, porque a área da linguagem, né gente? É a área onde a gente vai receber a comida, vai saber se é quente ou frio, não é? Então, tem muitos sistemas sensoriais, e a mesma coisa, eu digo aqui para o sistema motor, olha só, vasta a área motora para a mão, e a vasta área motora para a oralidade, olha, para a oralidade. Nós somos animais, então, manuais e orais, basicamente. e aí a gente tem os blocos sensitivos agora, tá bom? Eu falei do bloco primário, tá? Em azul aqui, bloco sensitivo, listrados, ou então, os azuis são as áreas primárias, de análise e sensação, tá? Então, áreas primárias, em azul, gustação, em amarelo são as áreas secundárias, síntese e percepção, tá? E em vermelho já são de integração sensorial. Aqui mesmo tem um giro muito legal, que eu esqueci o nome dele agora, para ser sincero, esqueci. Mas é um giro supra-angular, tá? Giro supra-angular, nessa região aqui, que integra muito do sistema visual, do sistema tátil, do sistema auditivo. E essa área, quando ela é estimulada, tá? Quando ela é estimulada eletricamente, se a pessoa tiver de olho fechado, por exemplo, ela vai ver vultos, ela vai ver imagens, né? É muito interessante que as pessoas que têm experiência após-morte, tenham o mesmo tipo de você fora do corpo, ela cria um vulto, ela cria uma imagem dela, como se ela estivesse fora do corpo dela. Muitas experiências de quase-morte, né? Essas coisas, essa área fica estimulada. Então, a pessoa se vê fora do corpo, se enxerga fora do corpo. Olha que interessante. É importante destacar que na ausência de deficiência de algum órgão, nos sentidos, o cérebro se organiza, né? Aquela neuroplasticidade estrutural que a gente já discutiu, para responder melhor aos outros sistemas restantes. Então, passamos a imagem, a criar imagens do córtex visual, mas são imagens, às vezes, estátiles e auditivas para uma pessoa que é deficiente visual. Mas a mesma área do cérebro vai estar criando imagens, só que essas imagens, a fonte sensorial não é a visão, porque ela é cega, e sim o tato ou a audição. E aí, agora, uma coisa muito importante para a aprendizagem do sistema sensorial. Tem uma estrutura chamada tálamo. Alguma pergunta até aqui, Aline? Aline, eu estou vendo se mover ali. Rodrigo? Não, professor, está tranquila, só porque os animais aqui no sul da ilha, os insais, vorazes. Eu já peguei uma repelente aqui. Eu sei, hoje eu não estou no sul da ilha, mas eu moro no sul da ilha, sei bem como é que é. Inseto até onde menos, né? Bom, mas aproveito para perguntar de um autor que eu não tive tempo de estudar, quer dizer, não entrou no meu plano agora, mas que é o Forrestin e a teoria da modificabilidade. Como é que é essa ideia de que você consegue superar? É, mas eu não tenho tanto conhecimento do Forrestin, né? É Forrestin, né? Que fala, né? É Having Forrestin. Eu não tenho tanto conhecimento, até já trabalhei com os salvatorianos que trabalham com esse autor em termos didáticos, já fiz muita formação para os salvatorianos, não é? Mas a modificabilidade é isso, na verdade é uma plasticidade que o cérebro tem, baseado inteiramente em sistemas de neuroplasticidade. Claro que naquela época a gente não tinha conhecimento da neuroplasticidade que a gente tem hoje, então realmente ele foi muito pioneiro em apresentar uma ideia de neuroplasticidade para a educação, tá? Mas, basicamente é isso que a gente tem discutido aqui de neuroplasticidade. Rosemi? Oi, Rodrigo. Você ia falar alguma coisa ou não? Não, essa explicação biológica é fantástica, é porque é justamente começa a atrelar e é porque a gente aprende com as emoções, com as sensações, com tudo que você está colocando e vem muita, não é só a alegria que eu estou de te escutar de novo e você já falou sobre isso, mas como reforçar isso na minha memória facilita muito a compreensão de muitas coisas em termos de aprendizado. Essas conexões são fundamentais, então o pessoal fica ligado, né? Porque eu estou sempre me reportando a isso, como essas emoções, como esse sentimento, como o toque, né? Pode facilitar o aprendizado. Estou achando assim formidável. É só isso. Em períodos emocionais mesmo, né? Tá? Muitas vezes, crianças TDAHs, eu utilizo muito isso, quando eu vejo que ela está se dispersando muito, eu vou lá e coloco a mão com delicadeza no ombro, assim, sabe? para trazer ela para aquilo ali. Tem uma questão de percepção de tempo também, eu gosto muito de trabalhar com crianças TDAHs, no sentido de que a gente aprende muita coisa de neurociência com elas. Então, tem uma questão de tempo. A criança, às vezes, você dá uma lista de dez exercícios, ela fez até quatro ou cinco e está dando, né? Já deu duas voltas na sala de aula. Aí você pergunta, fulaninho já fez o dever? Daí, já, prof? Daí você vai lá olhar, ele fez só até quatro ou cinco, ele não fez as dez questões, mas é porque o tempo para o dever já passou na cabecinha dele, entendeu? Então, às vezes, você precisa ensinar o tempo para a criança e ensinar o tempo é, talvez, ao invés de ter uma opinião disruptiva, alguma coisa indelicada para a criança, você está mentindo para mim? Porque, às vezes, o cara não está mentindo, a criança não está mentindo. O tempo para aquela tarefa ali, para ele já era, entende? E aí você tem que pegar a criança, então, e dizer, olha, como ficou bem feito, mas você pode fazer melhor a partir daqui. Aí você sinaliza, né? A partir da quinta, sexta questão, que ele deixou em branco. Aí, com o tempo, uma vez, duas vezes, um bimestre, 200 dias letivos, nove anos de educação básica, fundamental, chega uma hora que ele, ah, o tempo é esse tempo aqui, mais o tempo que a professora me ensinou que eu preciso me dedicar para ir até aquela outra questão. Então, você começa a ensinar o tempo, a passagem do tempo, o tempo que precisa ser gasto, né? Para uma sequência de tarefas, que é memória de trabalho, vou apresentar um modelo de memória de trabalho aqui daqui a pouco. Então, são diferentes tempos, e a criança precisa aprender que o tempo é até realizar o final daquela atividade. E bem feito, bem bonito. Eu posso levar essa questão do tempo para o adulto também, certo? Com certeza, mas com certeza. Ainda mais os adultos que a gente está tendo ultimamente aí. Pois é. Eu estou com autista na sala de aula, comigo na quinta fase, eu estou no desafio tremendo, porque ele tem uma memória fenomenal, memória fotográfica, ele desenhou o estado de Santa Catarina, ele criou as suas micro-regiões, ele conhece todos os municípios de cada micro-região que ele criou, só que ele não, ele está prestando atenção na aula, só que ele fica no celular. Eu acho que ele interage quando ele tem vontade, ele tem um grau médio para alto, alguma coisa assim. estou no desafio. Estou no desafio. Na verdade, ele já tem até um hiperfoco ainda, a geografia, os mapas, sabe? Isso aí já é um hiperfoco. E aí é tentar, o que eu faço, Rosemir? Se eu sei que a criança tem hiperfoco, eu preciso ensinar outras coisas, além dos mapas, mas tem outras coisas, eu uso o hiperfoco. Então, eu tento trazer aquela criança, aquela pessoa, naquela condição, e a partir do hiperfoco dele, eu vou pescando ele, eu vou trazendo ele para mim o tempo todo com hiperfoco e oferecendo as novidades, porque a novidade é algo muito difícil, geralmente, eles gostam daquilo que já está dentro de um padrão. Interessa. É, o que interessa é que tem o padrão, que tem o hiperfoco. Então, tem muitas terapias que colocam o hiperfoco, não use, você precisa acabar com o hiperfoco, eu não concordo com isso, está certo? Eu acredito que o hiperfoco é uma ferramenta, então, para trazer os outros componentes, os outros componentes. Às vezes, eu tenho que preparar o outro componente, né? O autista, a pessoa na condição autista, ela não gosta muito de novidade, não, a novidade é desconfortável. Então, eu vou, paulatinamente, produzindo aquele tópico, aí, uma semana, duas, daí, na terceira, que eu vou em centro do tópico, eu já, e sempre vou atrelando o hiperfoco que vai gerando esse interesse. Nossa, é um desafio. É um desafio, é um desafio grande, mas é divertido também, né? Até porque, Rosemi, o mundo é autista agora, tá bom? A condição autista, ela veio para ficar, as pessoas, para ter uma ideia, em 2022, um para cada 36 nascimentos, então, um para cada 36 nascimentos. Está chegando na sala de aula, e a sala de aula está alocada. Vai chegar na sala de aula, vai chegar nas nossas vidas, vai chegar nas nossas famílias, e, na verdade, já chegou, porque nós temos. Rosemi, você não estaria onde você está se não tivesse um bocado de higiene autista nesse cérebro, não é? De dar um hiperfoco e várias coisas. e eu me coloco muito nessa condição. É, eu acho, eu sou um pouquinho. Todos somos, é isso que eu quero dizer, todos temos uma genética para isso. É claro que, às vezes, tem crianças que recebem um pacotão de genes, e isso é muito disruptivo, é muito desadaptativo a condição autista para algumas pessoas, mas as outras, a maior parte das pessoas na condição autista, elas só estão no mundo que ainda não está preparado para elas. Essa é a verdade. Isso é verdade. Não é que elas precisam se ajustar, é que, na verdade, o mundo é que vai ter que se ajustar a essa condição, porque, praticamente... É, tu falou uma coisa, assim, fundamental. Está acontecendo aqui em Florianópolis o vigésimo simpósio, se ele é a cada dois anos, estão 40, né? 40 simpósios de censuramento remoto. brasileiro, que é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz muito, faz parte dos geógrafos, né? Da biologia, pessoal que trabalha com espacialidade, com imagens e tal. Acontece que não tem um GT de inclusão. Não tem, né? Não tem da educação inclusiva. E a gente entrou e participa, levamos a Sabrina, que a Sabrina estudou censuramento remoto na cegueira, né? adaptamos os materiais e tiramos todo o pessoal da zona de conforto. Por quê? Porque a geotecnologia está na sala de aula. Então, como trabalhar a geotecnologia, esse ensinamento, com essas pessoas que vão nos ensinar a ensinar diferente, né? No caso da cegueira, no caso do autismo, no caso do daltonismo, no caso da dislexia, né? Então, você sabe que o daltonismo não vai ver as cores conforme a imagem está em determinados canais e as respostas espectrais com os filtros colocados. Então, tem que sair da zona de conforto. E foi muito interessante que a gente está tirando o povo da zona de conforto, né? Porque eles pensam um estande só para quem enxerga. Ele pensa um estande nas cores para quem não tem daltonismo, quem não tem dislexia. E a gente está bagunçando do coreto, né? Para pensar que a gente está recebendo cada vez mais pessoas com essas outras formas de ver a vida, digamos assim, ver as informações, né? Mas é isso que... E pensar também, né? Porque se você vê diferente, você pensa diferente, você tem respostas diferentes. Certo. E essas respostas diferentes é que podem ser as mais apropriadas também. Sim, sim. Bem isso. Estou adorando. se todo mundo consumir a mesma coisa, o mundo vai acabar rapidinho. Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A gente... Quando eu falo de idiota consumista, é isso. O cara está consumindo o que todo mundo consome. Então, eu vejo isso um grande problema. Um problema ecológico, inclusive. Ecológico. Eu sempre brinco. O que seria do mundo se não fosse Alan Turing, né? Seria um mundo nazista hoje em dia, talvez. Certo, certo. E o que seria do mundo... O que seria dos motores se não fosse Nikola Tesla, né? Não teríamos nada do que a gente tem aí. E se não fosse a generosidade dele também, não é? De, ah, vocês estão brincando com a riqueza aí? Vocês querem... Você faz o seguinte, eu quebro a minha patente, eu deixo a minha patente para a humanidade e vocês usam aí, tá legal? Eu não preciso dessa parada. Pô, desculpa, tem um desprendimento que não é para qualquer pessoa. Não é? É uma pessoa muito especial. O nível de desprendimento do Nikola Tesla nesse momento, onde ele... Onde ele coloca a energia alternada como uma quebra de patente. Ah, vocês estão brincando aí? Então, seguinte, querido, não me interessa. Vou acabar com essa brincadeira. Vou quebrar a patente. Tá aqui, de presente para a humanidade. A corrente alternada, tá? O Nikola Tesla tem uma passagem aí de um... Tem um discípulo dele que escreveu uma biografia que conta que ele... O trem estava passando a 30 milhas de distância e ele sentia a vibração no chão do trem. E aí começaram a fazer um experimentinho, uma brincadeirinha. E aí, ah, vamos ver mesmo onde é que o trem está em tal momento, né? E aí ele dizia a direção e a distância e a, sabe, batata. Ele sentia os trilhos do trem, ele sentia a trepidação do chão de um trilho de um trem passando a 30 milhas de distância. Algo sobrenatural. É sobrenatural para nós, talvez, né? Mas para um autista não é sobrenatural escutar coisas que os outros não escutam. Perceber tátilmente coisas que os outros não estão percebendo, sons que os outros não estão percebendo e assim por diante. A Sabrina, que é deficiente visual, ela foi para a campo, fez um perfil de solo e tinha que... e foi adaptado o perfil de solo, né? De um grafismo, né? Um desenho tátil. E ela leu e fez análise dela, além dela ter texturizado, sentido todos aqueles grãos de areia e de solo e ela sentia, olha, esse perfil tem matéria orgânica, esse não tem. E foi formidável. Ela percebia coisas que os olhos não diziam. E ela também experimentou. Ela botou na boca para experimentar a terra. Ela muito danada. Coisa que você precisaria do microscópio, talvez, para poder ver. Ela estava sentindo sem nada só. E ela percebeu. Sem nada, não. Com o máximo que se pode ter, que é um cérebro. Então, ela com a enxada mesmo, ela fez o perfil dela, com a bolsista que acompanhava, fez o desenho e adaptou depois para ela fazer o relatório dela igual como o outro qualquer. Como é assim que é a educação inclusiva. Ela é anticapacitista. Ela te dá as mesmas condições, mas outras ferramentas para ela se apropriar do mesmo conhecimento que os outros também estavam se apropriando. E foi com a unidade. Equanimidade. Foi maravilhoso. Legal, legal. Quando a gente pensa aqui no circuito de papinhas, a gente vai pensar um pouquinho nessa questão sensorial e também das nossas emoções relacionadas a isso, sabe, Rosemi? Então, não é mais só a sensação agora, mas como é que as emoções chegam em nós e como as emoções elas influenciam nos nossos sistemas sensoriais. Então, o Papês, ele fez muito, um grande serviço ao mostrar o sistema límpico também, alguns chamam de sistema límpico, né? E a gente pode começar aqui pelo tálamo anterior. O tálamo é essa região aqui central do cérebro, tá? Bem central. É o tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, tá? São quatro estruturas que é o mesencefalo, que basicamente é o mesencefalo. Logo acima do tálamo você já tem o corpo caloso, né? E o tálamo, ele é o principal filtro sensorial e motor. O tálamo anterior, os núcleos do tálamo anterior são filtros sensoriais, principalmente de visão e de audição, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns sons aqui na minha sala, né? Que não estão passando aí pro áudio, acho que estão passando, não estou usando, né? o microfone, mas é possível que sim. Mas eu vou filtrar, então, se tem o ar-condicionado, tem outros barulhos, o que importa é o que está sendo discutido aqui. A gente não está. O tálamo anterior está filtrando e mandando pro córtex cingulado, que é essa região em azul, tá? O córtex cingulado mandando que esse é o córtex de integração mesmo. Esse é o que vai integrar, então, as áreas subcorticais com as áreas do neocórtex. Mas o que eu vou escutar? Pode ter um ar-condicionado barulhento na sala, um ventilador, alguma coisa, mas a gente está focado no que está sendo discutido aqui. Então, o tálamo, essa relé, esse filtro sensorial, manda pro córtex de uma forma consciente apenas aquilo que é interessante pra aquele cérebro. Mas quando a gente pensa no cérebro de uma pessoa autista, na condição autista, o tálamo não filtra da mesma maneira. Vai tudo consciente, às vezes, sabe? O barulho da moto que passou na rua, o barulho do ventilador, do ar-condicionado, e ele está escutando todos, até o aranha caminhando aí. A Aline, que mora no sul da ilha, mora no mato, eu moro no mato, no sul da ilha, então, eu aprendi a escutar as aranhas na condição autista dos meus alunos. Por quê? Porque eu comecei a filtrar barulho de aranha. O filtro foi consciente. Agora eu sei que tem uma aranha caminhando lá na minha sala, lá no meu quarto. Eu vi ela cair, pof! Ela faz uns barulhos quando elas caem. Bem interessante. Então, eu estou filtrando diferente agora. Por quê? Porque eu tenho criança em casa, e as aranhas podem ser animais um pouco perigosos, eu vou ter que tirar ela para a rua de volta, para não ter nenhuma ameaça. Então, eu comecei a filtrar barulho de aranha de uma outra forma. Tá bom? O meu talo aprendeu isso. O meu talo me manda para uma experiência emocional. Eu já fico mais alerta quando eu tenho um barulhinho de patinhas ou aranha caindo. Vou lá, pego uma vassoura, coloco ela em cima da vassoura, jogo para o mato, enfim. Faço alguma coisa para retirar ela de dentro da minha casa. Certo? E essa experiência emocional, vamos pensar agora um outro exemplo. Aranhas são fáceis, aranhas são muito viscerais já. É uma experiência, nem precisa ter riqueza emocional para a gente levar em consideração, porque a aranha, cobras, esses bichos peçonhentos, já está evolutivamente marcado no nosso cérebro para que a gente fique alerta. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa outra coisa, num outro barulho qualquer que o talo vai fazer o filtro, o barulho do trem. O barulho do trem. No Nikola Tesla, ele colocou, então, não tem filtro, vai conscientemente o barulho do trem, a trepidação, o barulho, a trepidação do solo que indica o trem passando a uma certa distância. E aí, talvez, eu tenha uma experiência com trens. Eu tenho experiências muito bonitas, porque eu tinha uma avó, a minha avó Alice, que adorava viajar de trem. e eu tive essa grande sorte de ser levado, junto com ela, para algumas viagens de trem. Então, eu tenho uma experiência emocional e uma riqueza emocional a partir do barulho de trem. Talvez, junto com o Tesla, se eu estivesse lá no laboratório, com ele, eu ainda tivesse a oportunidade de, a partir dele, ó, tá vendo a vibração? Então, eu sou tão ligado em trem que talvez o meu talão anterior começasse a filtrar isso de uma maneira um pouco mais sofisticada e eu também começasse a perceber a vibração do trem, a vibração do chão a partir da passagem do trem. Por que isso? Porque eu tenho uma experiência emocional e essa experiência emocional vai ficar, então, marcada no hipocampo. O hipocampo é a região do cérebro, tá? Córtex, são núcleos profundos, né? São núcleos telencefálicos, mas eles estão aí no córtex temporal, nas têmporas, nessa região do lado aqui dos nossos cérebros, certo? E o que que acontece? O hipocampo é a principal região relacionada às nossas memórias, memórias conscientes, a nossa memória autobiográfica, por exemplo, tá? Então, o hipocampo, ele registra barulho de trem. Eu vou confessar pra vocês que o som tem muito jazz, blues, que faz barulho de trem, sabe? E eu me amarro em blues e jazz repetindo som de trem. E eu fui conhecer blues e jazz depois das viagens de trem com a minha avó. Então, talvez isso tudo tenha levado a uma expressão. Eu fico realmente emocionado com o trem. Vou ser bem sincero pra vocês. Então, tem o feixe de fibras, tá? O fórmix, ó, o hipocampo, tá? E existe um feixe de fibras aqui, ó, esse branquinho, que conecta o hipocampo com o hipotálamo. O hipotálamo é o principal centro controlador dos comportamentos motivados. É o principal área responsável pelas nossas expressões emocionais porque ele controla todas as glândulas e controla também o sistema motor que faz com que a gente expresse as emoções via face, via corpo. Olha que legal! E o hipotálamo, a partir dessa expressão emocional, ele já vai também promover uma camada nova pro filtro sensorial que é o tálamo anterior. Então, como eu disse, né? Talvez se naquele eu gosto tanto de trem, eu tenho uma experiência emocional com o trem, eu tenho uma riqueza emocional na minha vida com o trem das viagens com a minha avózinha, ela adorava ficar no bar, tinha um vagão que era um bar lá, sabe? Daí eu tinha um pastelzinho, alguma coisa, um refrigerante que eu ganhava também nesse bar aí e, portanto, tenho uma riqueza emocional dessa experiência com o trem. Eu não tenho uma capacidade sensorial, talvez, sobrenatural, talvez o Nikola Tesla tivesse. mas talvez se eu estivesse com ele naquele laboratório, o meu hipotálamo, devido a essa expressão emocional inteira, ele começasse a filtrar em termos sensoriais, em termos motores, em termos desculpitáteis e auditivos, a vibração, a vibração da passagem do trem em algum ponto próximo do laboratório. E aí, voltando ali para a questão que a Aline colocou, a gente tem que, daí é uma questão muito difícil, né, Aline, porque a gente tem muitos alunos também, a gente tem 30, 40 alunos na sala de aula, mas a gente, principalmente naqueles que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, não estou nem dizendo distúrbio, tá? Mas alguma dificuldade de aprendizagem para algum conteúdo, algum tópico especial, aquele aluno que já está muito longe da gente, a gente tem que, sabe, chegar mais perto dele e tentar saber as preferências, os gostos, sabe, alguma coisinha que a gente comece a fazer essa relação, né, que o circuito de papel sugere, o que vai emocionalmente promover filtro sensorial para levar esse novo conhecimento para o córtex e para o neocórtex, né? É uma maneira de pescar, Principalmente aquele aluno que está difícil, que atrapalha os outros, né? Que também está disruptivo, tentar compreender um pouquinho o mundo dele, né? Trazer esse mundo para dentro da sala de aula, para aumentar, então, o filtro para a aula, para a aula, né? Nada disso aqui é fórmula de bolo, tá bom, gente? Não existe fórmula de bolo, neurociências não veio para dar fórmula de bolo, nem para dar nova, não é uma nova pedagogia, a neurociência só explica como funciona um pouco os nossos cérebros em média, geralmente é uma explicação média, não serve para um nem para outro, mas uma média das pessoas, e aí a gente pode utilizar isso para melhorar as nossas aulas, pode utilizar isso para melhorar os sistemas educacionais, melhorar as pedagogias, mas não é uma nova pedagogia, isso é importante a gente colocar, tá bom? Rodrigo, a Anjo quer, não quer a gente. Isso, vou tentar construir aqui, aí vou voltar lá nas séries, eu não consigo ver, tem dois filhos pequenos e trabalhos, tudo, enfim, não sobrou tempo, Tentando ter tempo para ler, de novo, mas assim, o que eu sei das séries também é que gera uma ansiedade muito grande em quem assiste, querendo ver o outro, né? E o mundo atual tem vindo com essa carga de ansiedade, né? Faz um tempo eu li sobre como caminhar na natureza é importante para regular essa ansiedade, porque as imagens hoje em dia estão com cores muito estouradas, que também geram mais ansiedade. Então, estou juntando ansiedade com imagem, né? E a gente sabe que isso é uma questão muito atual. ao mesmo tempo que você falou agora, um pouquinho atrás, né? Sobre como o mundo está cada vez mais autista, né? E como os autistas conseguem, então, se ligar em outras sensações, né? E trazer isso muito à tona. Meu filho, quando começou a radiotização, eu passei muito isso com ele, assim, eu não sou professora, né? A minha área de estudo não é para educação, sou só apaixonada por essa área, por isso pedi para estar aqui com vocês aqui no StreamYard, mas eu tinha que tocar nele para falar sílabas. E desde que eu comecei a fazer isso, mudou a vida, assim, foi incrível, sabe? E foi a dica de uma amiga, assim, não, mas fala tocando nele. E aí ele começou a falar, porque isso era cinco anos, quatro, cinco, ele falava muito pouco. Enfim, então, assim, eu sei como o Tato realmente, ele pode fazer a diferença, né? como a gente usa pouco. O meu comentário é tentando juntar as sensações que os autistas talvez trarão para a educação, que vão entrar em sala de aula, que estão aí, né? Como o professor também falou, até hoje em dia na graduação, pós-graduação, né? E ao mesmo tempo esse outro lado é a balança desse momento atual tão forte em imagens, né? Não tem uma pergunta, assim, eu fiquei pensando nessa relação atual, como é que vai se dar, Que caminho talvez que a gente vai seguir? Será que a ansiedade vai diminuir quando a gente realmente trouxer essas outras sensações, né? Por aí. É, foi legal que você trouxe, Juliana, porque a gente tem um outro problema que tem até, não é um check-in-off. Eu acho que travou, né? Mas já travou, dei uma travadinha, mas acho que já voltou, né? É o que a gente chama de autismo de tela, tá? Que a criança não necessariamente ela está na condição autista, geneticamente falando, ou em termos de diagnosticamente falando, mas ela acaba tendo um comportamento parecido com a condição autista em decorrência de muito tempo e disposição desde bebezinho na tela. Ela está, o autista numa maneira pejorativa, tá bom? Numa maneira pejorativa, tá out of, tá fora do mundo, fora porque que está muito na tela. Então, eu gostaria que ficasse claro que isso é uma discussão que existe em alguns textos, né? Tem alguns autores falando sobre isso, mas é o autismo, não é um autismo, não é a condição autista, é um tipo de autismo no sentido de out of, fora de, tá? Tá fora de operação, porque a tela acaba absorvendo tanto os sistemas sensoriais ali, a criança acaba tão absorvida por aquela mídia que ela não interage socialmente, ela fica inábil para muitas das funções básicas da sua vida, inclusive a própria alimentação, então, de alguma maneira, é uma patologia, não é uma patologia, não é um autismo, como a gente não tem, né, o DSM-5 que saiu mais recentemente, não, isso é lógico, tem dependência tecnológica, que é já um transtorno, mas não tem nada assim que a gente possa falar autismo de tela, tá bom? Não existe isso enquanto critério diagnóstico, talvez no DSM-6, no Manual de Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, já inclua alguma coisa do tipo, a criança desde pequena ficou tanto tempo na tela, que ela ficou, né, diminuiu a sua sensibilidade, diminuiu a capacidade de controle básico da sua vida, diminuiu a sua autonomia, né, então, é algo disruptivo, é algo patológico, é algo, é um transtorno, assim como a dependência tecnológica, hoje em dia, já é um transtorno, tá? A gente pode incluir esse autismo de tela nesse transtorno, né, tá? da dependência tecnológica, mas disso advém muitos problemas, e aí eu falei, você falou da natureza, né, achei legal isso, as cores da natureza são muito diferentes, não é? Por exemplo, azul, que a gente tem um monte de coisa azul, tá vendo? Olha, um monte de coisa azul nas nossas telas, pode olhar na tela de vocês, qualquer coisa aí, tem um monte de azul, azul é uma cor muito rara na natureza, exceto no oceano, que é um outro tipo de azul, ou um céu, mas, por exemplo, você, flores azuis, flores azuis são raríssimas, não é nem sinal de advertência, o que é um azul numa flor? Insetos azuis, geralmente... Frutas, né? Até mesmo que a gente come azul, quase não tem. Quase não tem cor azul na natureza, se você for ver, exceto, claro, as coisas que mais tem, que é o mar, o céu, em decorrência desse mar, da água, mas pode ver detalhes em azul, alguma coisinha, mas não tem, a natureza não é azul, a vida, a vida não é azul, o pigmento azul ele é mais raro, de ser encontrado. Então, quando você vai para a natureza, você vai encontrar uma diversidade de cores, de sons, de texturas, que são muito distintas dessas que a gente tem o costumeiramente vive. Tem até um livro bem legal, que é a Vitamina N, e é um ecólogo que desde pequeno começou a levar os seus filhos para o mato junto e a partir daquilo ele acabou criando essa teoria que é a teoria da Vitamina N. Eu não lembro, eu tenho em casa esse livro, eu não estou em casa hoje, eu tenho em casa esse livro e é bem legal, bem legal, a Vitamina N, que é essa coisa de levar para a natureza, você tira, e eu tenho essa experiência com autista, com uma criança na condição autista, que é muito difícil dele se conectar, dele ficar muito integrado em alguma coisa, mas quando você dá boi um colete nele e larga ele na Lagoa do Peri, ele está muito conectado com aquele lugar, ele está muito naquela água, você vê assim, ele não consegue parar nunca, ele não consegue ficar muito tempo em nada, ele está sempre girando, girando, nada satisfaz, mas quando a gente coloca ele na Lagoa do Peri, nossa, ele fica muito tempo, ele fica muito tempo e ele está ali curtindo aquilo ali, o céu, o verde, a gente vê que ele está muito integrado naquele lugar, então percebe, né, ao passo, e eu nunca vi ele sair desse lugar e ter comportamentos subtivos, ou ficar desregulado, né, que eles ficam, eles manifestam isso, geralmente em termos motores, e ele nunca, esse menino, nunca vi ele, ter essa experiência, ele demora até ter um evento que possa ficar desregulado, demora mesmo, 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 tá, ao passo que a tela, né, que ele tem um comportamento assim, ele faz assim nas telas, que é, né, está teclando, né, está entrando no programa, isso deixa ele bastante disruptivo, bastante ansioso, e ele é apaixonado, o hiperfoco dele é tecnologia, mas quando você coloca ele nesse outro mundo, ele esquece que tem celular, ele não está nem aí para nada disso. E será que tem a ver que a natureza tem tantos estímulos, né, não é só o visual, né, a gente sente cheiro, a gente ouve som, tem muito tato quando a gente está na natureza, né, será que tem a ver isso, de ter um mundo de sentidos mesmo que te rodeia, né, e aí o teu, aí não tem um grande perfoco, né. Se você ficar mergulhado ali, né, só com a cabecinha de fora no colete, em termos status, o colete atrapalha um pouco, mas não tem como deixar sem, lógico, né, mas imagine só, só a cabeça de fora e toda aquela água que a gente sabe bem a maravilha que é a água da Lagoa do Peri, não é? Aquela aguinha morninha, aquela coisa, sabe, água doce, né, água densa, então, em termos sensoriais, aquilo, eu imagino pra ele, assim, né, tentando me colocar um pouquinho no lugar dele, que eu também vivo isso, óbvio, é um conforto muito grande, gente, um conforto muito grande, é voltar ao útero, pra mim, sinceramente, quando eu vou pra Lagoa do Peri, pra mim, é voltar pro útero, eu me sinto assim, realmente, quando eu tenho problema, eu dou um mergulho na Lagoa do Peri, parece que é outro universo, da minha vida. E aí, indo pra essa tela que tu traz agora, tu tava falando do hipocampo das memórias, né, e aí tu falou muito sobre o trem, e a minha questão, voltando à imagem, a imagem gera menos memória na gente do que os outros sentidos, porque às vezes eu tenho essa sensação, sabe, que o paladar, ou que o olfato, me gera uma memória mais forte, porque às vezes só a tela, só uma imagem, né, não necessariamente de tela, ou não, não tem a ver. é que na verdade, como eu falei, em termos evolutivos, a visão é o nosso, é a número um, é o sistema sensorial número um, né, em termos de sobrevivência, lá numa savana africana, onde a gente evoluiu, a visão era o número um, mas o nosso modelo de memória, de trabalho, né, que é mais do hipocampo, é além do hipocampo, é uma memória de procedimento mesmo, procedual, ela é composta, então, do bloco de notas visoespacial, é a nossa memória fotográfica, certo, ela é composta de uma alça fonológica, quer dizer, audição, tá, e ela é composta de um negócio muito importante, que é o buffer episódico, que é a nossa memória autobiográfica, as nossas experiências, com quem a gente está vivendo aquilo que a gente está fazendo e aprendendo. Esses são, eu puxei um pouquinho esse slide, daí a gente adiantou também a ideia, tá, é uma, é uma memória semântica, é uma, né, é uma memória linguística e é uma memória das nossas, da nossa autobiografia. Um trabalho que eu fiz com o professor Harrison, aí, né, para a Defesa Civil, Aline, já vamos lá, tá, desculpa, querida, só para finalizar essa ideia, é, se vejo, esqueço, se ouço, lembro, se faço, sei. Vejo uma vez, esse ditado, Aline, eu já vou voltar aqui lá, mas só para não perder esse ditado, é isso que você queria falar sobre o ditado? Não? É? Agora ficou muita coisa interessante, minha memória de autista aqui deu um tilt, ficou muita coisa legal aqui para conversar. Já volto aqui, então, Aline, nessa nossa ideia, tá? essa memória de trabalho, o trabalho que eu fiz com o professor Harrison, tem a ver com metodologias ativas em contextos extremos, principalmente da pandemia, não é? E a minha parte de neurociências foi pesquisar, então, como que esse ensino remoto emergencial impactou na aprendizagem, não é? E aí eu fui na bibliografia, quero entender isso melhor, enfim. E uma coisa importante é que as nossas memórias e mesmo a nossa memória de trabalho, de procedimento, ou a coisa que a gente registra, né? Que fica marcado, é uma memória que tem muito a ver com a nossa biografia. Eu tenho certeza que qualquer um aqui na sala vai citar alguma coisa que aprendeu e que discutiu com colegas, não é? num ônibus voltando da UFIS que, sei lá, qualquer coisa parecida ou conversando ali no bosque, trocando uma ideia, algum evento marcante, eu lembro de discutir muito sobre evolução com colegas, às vezes até na boteca, a gente saía da aula e ia lá tomar uma cerveja e seguia, seguia a aula, a aula seguia, sabe? Porque, e muitas coisas de evolução, muitos conceitos que eu fixei e que eu hoje trabalho no paradigma, evolucionista, eu agradeço a esses momentos com esses colegas que foi muito significativo, porque a minha memória autobiográfica está envolvida, e essa memória é tátil também, ela é uma memória de abraçar, de rir, de ver o outro rir, é uma memória que tem vários componentes, a voz do colega, o lugar onde se está aprendendo, e que essa aprendizagem remota, emergencial remota, esse ambiente de aprendizagem remota, foi só a sala de aula que foi jogada para a internet sem um filtro, não era um ambiente dedicado para, é isso, nós precisamos de um ambiente dedicado para a aprendizagem, que envolva a nossa vida, a nossa memória autobiográfica. Então, não é só a visão, né, Juliana? Não é só a visão, é ouvir também, é viver, é viver alguma coisa, é estar vivendo alguma coisa que englobe também a aprendizagem. Então, essa questão da nossa autobiografia, dos nossos GPSs neurais, que são realmente o GPS neural, que a localização é o lugar onde eu aprendi aquilo. Com aquelas pessoas, naquele contexto, naquele tempo. Então, olha que legal, isso é um componente fundamental e esquecido, muitas vezes, da aprendizagem. Não é que é esquecido, é que as coisas, ah, está ali, está a sala de aula, pronto, é um ambiente dedicado, vamos lá, é um ambiente dedicado, mas como que eu posso transformar, maximizar o uso desse ambiente dedicado? Aline, vamos para a tua frase, que eu achei, eu tenho uma ideia sobre essa frase também, tá? Pois é, porque eu sempre penso na sala de aula como um espaço coletivo, né, professor? E depois que eu comecei a dar aula para os mesmos alunos durante alguns anos, essa questão do aprendizado como uma experiência que pode ser revivida com referências diferentes depois, ela, eu entendo que é uma coisa de estar ali, de fazer a aula junto e, de alguma forma, de todos participarem, porque a educação para o vestibular, ela é muito individualista e não é o propósito do conhecimento, né? Então, é uma coisa que eles... A gente vive esse conflito, né? A competição... Eu, por exemplo, falo fora ranking, gente, não tem essa. Não existe... Não, o vestibular é fora de qualquer coisa, né? É surreal. Não, mas, de uma certa forma, a educação pública, que é um direito, ela tem a diversidade como base. Então, a gente atende níveis de aprendizado, socioeconômicos, de uma disparidade imensa e a pandemia agravou muito, muito, porque quem fez as coisas, de uma certa forma, ganhou um capital cultural muito maior e quem não tinha acesso, né? Então, também é diferente para a educação como mercadoria que nivela pela possibilidade de pagar. Então, eu fico pensando como é que a gente faz isso para levar o time, né? Então, eu sempre brinco, se alguém cair, a gente vai ter que parar o jogo, porque, senão, não dá para dar aula. Na minha opinião, eu brinco com eles, ou eu dou aula para os 35 ou não dou para ninguém, porque não funciona ali no indivíduo, ó. Não, não funciona. Então, por isso é se falar, ouvir e fazer. As pessoas estão ali, né? É, por isso as metodologias ativas são tão fundamentais, né? Por isso a interação, o ensino por pares, né? A aprendizagem por pares, que daí tem uma linguagem que é diferente, querendo ou não. Por mais escolado que o professor seja, por mais ligado que ele seja no discurso do seu aluno, ele é o professor, ele tem um outro discurso, ele é de outra geração. Então, é difícil, mas quando é a aprendizagem... Esses dias eu estava, fui fazer a revisão no carro e fiquei numa... Como é que se diz? Numa conveniência, numa praça de alimentação, esperando o carro, e fiquei numa praça de alimentação, num supermercado, e aí tinha duas meninas, eu almocei ali, fiquei depois esperando, fazendo as minhas coisas, tinha duas meninas na mesa da frente e elas estavam estudando. E aí elas estavam discutindo, fervorosamente, eu não lembro muito bem, né? Mas eu vi que elas estavam, nem não estavam escutando, não. Mas elas estavam conversando muito forte sobre algum tema da escola, parecia uma prova que elas estavam estudando. E era uma troca, sabe? Elas estavam ali, uma sabia uma coisa, outra sabia outra, e eu vi que elas estavam numa troca, elas estavam felizes com aquilo ali, né? Elas estavam felizes, quase, era tipo, não era uma competição, porque elas dava pra perceber que tinha uma parceria ali, que não era de hoje, mas elas estavam, assim, quem contribui mais com essa ideia, sabe? Quem contribui mais com a ideia? E eu fiquei feliz de ver aquilo ali, assim, porque tem, né? Mas não dá pra dar aula pra todo mundo também, né? Aline, porque sempre vai ter aquele que vai se perder. E aí, o lance é aquele da individualidade, a neurociências mostra isso. Esse é o aluno que tu vai ter que ir lá e resgatar, não adianta, vai ter que puxar ele em algum momento, em algum ponto. Por isso que também esse momento de interação, dos pares, de trabalho em grupo, serve muito pra esse, pra você dar um olharzinho pra esse que tá disruptivo, pra esse que tá isolado, pra esse que já perdeu o trem da aula, né? Então, você vai lá e aí tem os grupos, aí é um momento em que você pode se aproximar dele, conversar, porque a gente não tem tempo, né? Na sala de aula, muitas vezes, tá lá, ó, já tem 40 horas semanais, 60, teve uma época que eu dava 60 horas semanais, tranquilamente, assim. Então, não tinha tempo pra saber qual é a vida do aluno, entende? Mas aí, com essa outra, dessa outra forma, essa outra metodologia, as metodologias ativas, que nem a nova, né? Minha mãe tá assistindo a gente aqui, eu mandei o link pra ela da aula, ela é professora há muito tempo, não é? Tá aposentada da segunda matrícula, e aí eu lembro, assim, metodologias ativas não é um negócio de hoje. Eu lembro da minha mãe, sabe, montando cubo, montando coisa de cartolina, sabe? Que os alunos também vão ter que fazer aquilo, ela montou, porque era uma maneira didática pra ensinar o aluno, e o aluno, depois, ia ter que montar o cubo dele de cartolina. É, metodologia ativa não é nada novo. Agora que a gente tá só tendo, talvez, um espaço dedicado e mais fácil, porque antes, a gente conversou lá, que tinha que ir pra enciclopédia, né? Pra Barça, hoje a gente tem na palma da mão a nossa brincadeirinha aqui, ó, e que todos os alunos podem construir aprendizagens ativas. Todo mundo pode virar um pesquisador na escola, não é? Eu lembro, eu não tinha Barça na minha casa. Meu vô tinha uma enciclopédia que não era Barça, era bem legal também, mas não era Barça, mas o meu vô já tinha, quer dizer, já era um outro nível, não é? Eu lembro de ir lá pesquisar na enciclopédia do meu avô, eu lembro de pesquisar nas bibliotecas. mas esse ditado que você falou que é chinês, se vejo, esqueço, se ouço, lembro, se faço, se sei, ele me lembrou, Aline, de um princípio, que é um princípio hebraico de ensinança, tá? Os hebreus, no Egito, eles eram escravos, pode usar um nome que quiser bonitinho, mas eram escravos, tinha uma certa liberdade de credo, alguma coisa assim, mas eram escravos. E eles, na verdade, eles são responsáveis por fundar essa maneira de ensinança, que é o veja uma vez, faça uma vez, e ensine uma vez. Eu não tenho certeza, mas isso que eu estou dizendo eu sei que é hebraico. Veja uma vez, faça uma vez, e ensine uma vez. Quer dizer, eu vou ver algo ser feito, eles eram muito manuais, a questão dos construtores, construindo tebas, enfim. Vou ver como é que se faz uma peça de carpintaria, qualquer coisa. Vejo uma vez, vou fazer uma vez, e depois vou ensinar alguém a fazer, a usar aquela técnica. Eu acho que eu percebi que tem muito a ver com isso que você colocou ali em cima, não é, Aline? Não é a mesma coisa, mas elas têm um correlato. Alguém pode colocar no chat para nós depois a frase da Aline? Que aí a gente consegue que está assistindo. Bom, pessoal, essa frase é de Confúcio. É Confúcio que fala isso. vou trazer ele aqui. É o que ele fala, eu vejo, eu vejo, esquecerei, eu ouço, é uma coisa bem interessante, vou pegar aqui. Se vejo, esqueço, se ouço, lembro, se faço, sei. Mas tem que saber com esse princípio hebraico de ensinança, isso eu sei que é hebreu, eu sei bem que é hebreu essa ideia aí, que é o vejo uma vez, faça uma vez, ensine uma vez. Aqui tem o vejo, que foge um pouco desse provérbio que a Aline colocou. Mas o ver pode ser ler, pode ser ler uma vez, leia uma vez, exercite uma vez e ensine uma vez. e eu adoro fazer com que os alunos virem professor. Não é seminário, essas coisas às vezes é meio complicado, mas, sabe, o professor, o aluno tem que virar professor, ele tem que ensinar alguma coisa para o colega, por isso, o peer instruction, a instrução por pares, é uma metodologia ativa que eu acho muito bacana, gosto de utilizar, faço duplas, faço em trio. Na escola, nas escolas aí que eu tenho dado origem, digamos assim, faz parte do método uma coisa muito fundamental, o maior cuida do menor. Mas tem um detalhe nesse maior, porque às vezes o maior não é o maior de tamanho, mas é o que sabe mais alguma coisa. Ele sabe mais de alguma coisa e ele vai ensinar o colega. E aí ele vai se tornar muito mais expert. Depois desse colega, ele vai ensinar o outro que sabe menos ainda. Então, o maior cuida do menor não necessariamente é o maior de tamanho, não necessariamente esse cuidado seja um zelo propriamente físico, mas pode ser um zelo intelectual, tá bom? Pode ser um zelo intelectual. Eu sou o maior, entre aspas, eu sei mais desse conteúdo, então eu vou tutorial o conteúdo do meu colega. É o peer instruction, tá? É o peer instruction. Tá aqui, ó. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu entendo. Confúcio. Legal, legal. bem, bem hebreu isso aí. Não sei quem veio eu queria, eu acho que o princípio hebraico é mais antigo, é mais antigo, com certeza, do que Confúcio, né? Mas enfim, não importa, não importa. O que importa é que a ideia é muito boa, muito parecida, e muito legal que vocês trouxeram essa, que daí eu pude também trazer esse princípio, né? Veja uma vez, faça uma vez, ensine uma vez. A Juliana falou da condição autista, né? É muito difícil dos autistas ensinarem coisas. Eles não têm paciência, né? Eles sabem muitas coisas, mas eles têm uma certa resistência em passar. mas quando eles são alçados ao topo de professores e eles focam, né? Eles têm o hiperfoco, Juliana, né? Juliana, eles têm o foco da ensinança, fica muito bonita a coisa, fica muito bonita, porque eles são, eles têm uma linguagem muito sofisticada, né? Quando, em relação ao hiperfoco, tinha um vídeo no meu, na página da Mentalize, que é a escola lá de Chapecó, de um menino ensinando sobre dinossauros, né? Que era o hiperfoco dele, clássico, mas ele ensinando os detalhes, entendeu? E ele falando lá dos elasmossauros, né? Se aquela coisa que tem aqui era o display para mostrar que ele é mais bravo, ou se aquilo ali tinha uma função de ventilação para refrigerar o sangue, olha, sabe, cheio das hipóteses dele, assim, quer dizer, o cara foi longe já na leitura sobre esses animais, e ele... Você não quer colocar esse link do vídeo aqui no chat da POS? Para a gente... Não, eu tirei ele do ar, porque como já faz tempo a autorização para o uso da imagem, eu tenho uma delicadeza com as famílias, né? Eu não deixo muito tempo, assim, daí eu tiro do ar mesmo, tá, Rosemir? Tá bom. Vai parecer que fosse imagem autorizada? É autorizada, eu tenho autorização, mas, assim, entende que vai fazer cinco anos essa autorização? Ah, entendi. Eu tenho esse cuidado com as famílias, tá bom? Eu realmente tenho que ter do ar as coisas, mas por uma delicadeza com as famílias, que eu tenho autorização, que já matricula, já tem autorização, dificilmente o pai não faz, mas essa autorização não é a vitalícia, não é a minha, né? Às vezes as crianças crescem, e aí já não é mais nem o pai, mas é a verdade, né? Sim, sim. É ela que é o autorizado. Mas tá legal essa discussão aí, tá bom? Muito obrigado pelas contribuições, eu vou voltar um pouquinho, porque eu fui mais adiante, né? Só para buscar... Você quer dar um intervalinho para aproveitar essa quebra? É uma boa, porque eu também preciso beber uma água, e eu confesso que eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Tá, é porque essa tela o tempo todo, vamos dar uma parada. Vamos dar uma parada de uns... O que é? Uns 10 minutinhos? 10 minutinhos? 10 minutinhos estão ótimos. 20 e 40, 20 e 50, a gente retorna, é isso? Sim, perfeito. Obrigado, obrigado. Obrigado, menina. Deixa a tua capa para eu deixar aqui no intervalo. Bota a capa aí para mim. Isso, essa aqui. Ótimo. Calma aí, Rosemir, deixa eu fazer direito isso aqui, então. Tá bom. Aqui, né? E aí, ó... E aí, ó... Legenda Adriana Zanotto 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 Lumen, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto